Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui da nossa quinta-feira, como de costume. Hoje a gente está chegando com um assunto um pouco diferente, como eu já havia comentado aí em outros vídeos que a gente fez, todas as lives na verdade que a gente fez durante o mês de janeiro, havia comentado que agora em fevereiro a gente ia começar uma série preparatória, na verdade mais revisão do que preparatória, para que a gente tratasse o assunto de Aziz 104. Sei que tem muita gente que está se preparando para o exame, muita gente que está estudando para fazer a prova logo logo, então a gente teve a ideia de fazer três lives em sequência para que a gente possa tentar passar os principais pontos, pelo menos, em cima desse conteúdo de Aziz 104. Boa noite para toda a galera que está chegando e queria até perguntar se vocês, quem está chegando aí agora, alguém aqui que está assistindo, está vindo pela primeira vez consumir algum conteúdo nosso ou a galera toda que está vindo aí já é a galera das antigas que já acompanha mais tempo? Se alguém está assistindo pela primeira vez aí avisa para nós aí no chat para mim poder ficar sabendo. Boa noite a todo mundo que está chegando. Qual que é a ideia galera então desse conteúdo que a gente vai estar trazendo? Como eu falei, a gente quer fazer uma super revisão, galera das antigas, a maioria, né? A gente quer fazer uma super revisão do conteúdo de Aziz 104. Quando eu falo super revisão é porque assim, não é um curso, né? A gente vai tentar dar várias dicas, tentar trazer um conteúdo bacana que ajude vocês na participação da certificação. Por quê? Porque o conteúdo de Aziz 104 é um dos maiores conteúdos que a gente tem. Só para ter uma ideia, no nosso curso, por exemplo, ele é 55 horas de treinamento. Então a gente vai tentar trazer o conteúdo aí, batendo nos principais pontos, mostrando alguma coisa de portal, falando o que pode ser questionado na prova. A gente vai mais nesse conteúdo. E vocês fiquem aí totalmente à vontade para poderem perguntar qualquer conteúdo que vocês, qualquer assunto que vocês não entendam, tenham dúvidas, larguem no chat, né? Eu vou tentar ficar cuidando aí o máximo possível. Em alguns momentos eu vou esperar um pouquinho para poder falar o que que é, para trazer a resposta para vocês, mas a gente vai tentar interagir o máximo possível. Para a galera que está chegando, estou vendo que tem bastante gente que está chegando aí pela primeira vez, então vou me apresentar. Eu sou Rafael Andrade, eu trabalho como arquiteto cloud, sou também Microsoft MVP aí na categoria de Azure e a gente já tem o canal aí há praticamente dois anos. Toda quinta-feira a gente traz um conteúdo novo para a comunidade, um conteúdo técnico focado na parte de Microsoft Azure, né? Então a gente traz muita coisa voltada para a certificação, muita coisa voltada para o assunto do dia a dia e nessas três próximas lives, a partir de hoje, a gente vai estar falando exclusivamente de AZ-104. Outro ponto importante, a apresentação que eu vou mostrar para vocês, todos os slides, tudo que eu vou mostrar aqui em tela, está aqui na descrição do vídeo, um link para que vocês possam fazer o download do PDF. Então vocês vão estar com o mesmo PDF aí do que eu vou estar utilizando aqui para mostrar para vocês, certo? Então podem baixar aí pelo link do vídeo mesmo. Outro ponto, quando a gente estiver falando vai ter vários assuntos, né? Que a gente vai estar tratando um pouco mais detalhadamente ali, falando um pouquinho como funciona, algumas características e eu vou falar, né? Sempre que eu falar que a gente tem esse conteúdo no YouTube, eu vou colocar depois todos os links, né? Amanhã já vai estar disponível, mas eu vou colocar o link de todas as aulas do YouTube de conteúdos referentes que eu estou falando. Um exemplo, né? A gente vai estar falando de Azure Policy, por exemplo. A gente vai falar características de policy, né? As questões principais, mas Azure Policy a gente tem um vídeo aqui no canal do YouTube que ele é super detalhado, né? Que é de ponta a ponta, falando de todos os detalhes, implementando com vários exemplos. Então eu vou dizer para vocês, ó, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, amanhã vai estar o link aqui. E assim a gente vai fluindo aí ao longo da live, tá? A questão da live a gente vai, eu acredito, tá? Preparem água e café que eu acredito que a gente vai mais ou menos aí umas 2 horas e 30, né? Para cada live, porque é bastante conteúdo, eu quero tentar pegar os principais pontos, né? Algumas coisas eu quero abrir o portal, mostrar para vocês. Se precisar desenhar, a gente desenha também algumas coisas, tudo vai depender de como a gente for avançando e pegando cada um dos detalhes que forem importantes para a prova. Certo? Então, vamos embora, galera. Vamos começar aqui. Eu já vou jogar a minha tela aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês, vocês já estão visualizando aí a minha tela. Então, aí para a galera que está chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos aí para quem está chegando. Uma dúvida que o pessoal perguntou bastante aí ao longo da semana. As lives vão ficar gravadas? Galera, sim, né? É um costume que a gente tem que todo conteúdo que a gente faz no YouTube para a comunidade, ele fica disponível, né? A gente não tem muito por costume, nenhum costume, na verdade, fazer a live, fazer o conteúdo e remover o conteúdo do canal. O que a gente está trazendo para a comunidade, o intuito é sempre deixar disponível para a comunidade. A gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar real-time aqui. Eu sempre falo que a questão de você estar ao vivo na live é bom por quê? Porque você pode ter uma dúvida e fica muito fácil de você colocar a dúvida e a gente vai debater esse assunto. Mas, para quem não conseguir acompanhar ao vivo, acompanha depois, o conteúdo vai estar gravado. Vocês podem assistir mais de uma vez, quem estiver aí se preparando para fazer a prova. Beleza? Então, vamos começar, galera. Primeiro ponto, eu vou passar aqui com vocês o que a gente vai estar falando de conteúdo aqui, né? Características desse AZ-104, para quem vai estar fazendo a prova agora em breve. Então, primeiro ponto, a quantidade de questões. Hoje, a gente tem aproximadamente 60 questões, né? Porque aproximadamente, porque pode ser alterado, em alguns momentos pode cair para 50, 55, 56, pode subir um pouquinho de 60, 62, 64 questões. Eu fiz a minha prova de 64 já faz muito tempo, quando estava em beta, eu lembro que na minha prova foram 64 questões, né? Então, aproximadamente 60 questões, mais um estudo de caso. Aqui uma novidade legal que a gente tem, né? Idioma. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha a prova em inglês. Eu sei que tem muita gente que tinha dificuldade com idioma, né? E agora a gente tem a prova em português. O pessoal me pergunta muito, Rafa, faço em português ou em inglês? Eu sempre sou favorável a fazer em inglês, tá? Por quê? Porque você já vai avançando no conteúdo técnico, os termos técnicos traduzidos, eles são bastante difíceis em alguns cenários de compreender, porque a grande maioria dos termos técnicos são traduzidos de forma literal. Então, você pode perder um pouco o contexto. Mas tem um ponto legal, né? Quem está fazendo a prova em português, isso eu coletei de alguns alunos, quando você está com a prova em português, determinada questão que você está e você tem uma dúvida da tradução, você tem um botãozinho que ele vai trazer a questão no formato padrão. Formato padrão é em inglês. Então, se você está fazendo em português, está em dúvida do termo técnico, vai ter um botãozinho que ele vai traduzir para inglês, você valida, lê de novo, volta para o português e responde a questão, tá? Isso é positivo, porque eu sempre falo, se o inglês está dificultando muito você, a ponto de você não conseguir fazer a prova, vai em português, tudo bem, não deixa travar aí o seu avanço em cima dessa parte de tecnologia por causa do inglês. Mas lembre-se que o inglês é importante para a carreira, né? Para que a gente possa avançar, o inglês ele é super importante. Quem já tem facilidade, pelo menos com o inglês técnico, não precisa ter fluência, né? O inglês técnico do dia a dia vai no inglês que vai ser tranquilo. Modelos de questão que a gente pode encontrar durante esse exame. As questões padrões, aquelas de múltipla escolha, né? Você tem lá um cenário, ele vai perguntar para você, pedindo para marcar uma ou duas questões corretas. Aí você vai lá, A, A, B, C, D, E, e aí sempre no enunciado ele vai dizer, marque uma, marque duas, marque três. Um ponto legal que a Microsoft mudou já há algum tempo, isso tem mais de ano, né? Por exemplo, se tinha uma questão que você tinha que escolher três corretas, antigamente se você não acertasse as três, você perdia a questão, né? Você tinha que acertar tudo. Você acabava perdendo a questão se errasse uma, por exemplo. Hoje, se você acerta duas e erra uma, você ganha basicamente lá aquele meio certo que a gente está acostumado, né? Então, não é descartado toda a questão. Você acertou duas e errou uma, ele vai dar lá uma porcentagem para você em cima da questão. O estudo de caso, que geralmente é o que a galera tem um pouco mais de tempo para fazer. Por quê? Porque estudo de caso, ele vai passar um cenário para você completo. Por exemplo, a empresa contoso.com é uma empresa que trabalha no ramo de peças automotivas e ela tem uma filial nos Estados Unidos, tem a sede que fica no Canadá. Ele dá todo o ambiente. É composto por um ambiente de Windows Server tal, tal, tantos usuários, tantos servidores. Ele vai dar o cenário total. Muitas vezes, você vai usar 20% desse contexto todo que ele vai passar. Mas é importante você ler. Por quê? Você vai ler o cenário, depois ele vai dar os requisitos técnicos, né? A partir desse cenário, eles querem migrar para a nuvem com tal solução. Eles querem ter tal implementação na parte de segurança. Eles querem implementar tal política de governança para os seus usuários. E aí, quando você vai para a questão, a questão é bem sucinta. Ela vai dizer, para resolver o problema relativo à segurança, o que você deve implementar? E aí vai ter as alternativas. Várias vezes, você acaba tendo que voltar. Puxa, mas o que é que ele queria de segurança? O texto era tão grande que eu não lembro de cabeça. Aí você volta, lê o texto, responde a questão. Então, a questão de estudo de caso, ela geralmente é a questão um pouco mais cansativa pela sua questão da leitura. Então, não adianta. Tem que ler, voltar, ler, voltar. Faz parte. E agora, já faz bastante tempo que a Microsoft tem colocado muitas questões de certo e errado. Ela dá um cenário para você e pergunta, por exemplo, olha, eu quero ter as minhas identidades do meu ambiente on-premise todas replicadas no Azure AD. O que eu devo fazer para conseguir chegar nesse objetivo? Solução. Ah, você instalar o Azure AD Connect. Vai perguntar, certo ou errado? Só que essas questões de certo ou errado, a gente tem que ter um cuidado extra. Por quê? Questão de certo ou errado, você marca a questão, ou seja, responde. Quando você avançar, você não pode mais voltar. E geralmente é uma sequência de questões. Ele dá esse cenário e vai dar uma alternativa. Você avança. Na próxima, é o mesmo cenário, só que a solução é diferente. Por isso que ele deixa você voltar. Porque muitas vezes você está em dúvida se é aquela resposta ou não. Quando você avança, você olha. Ah, não, era essa aqui. Eu estava na dúvida, mas era isso aqui mesmo que eu achava. E aí você não volta mais. Então, certo ou errado? Marcou, avançou, não volta. Não tem revisão, nada mais. Ok? Pontoação necessária para aprovação é a pontuação padrão para todos os exames Microsoft. 700 pontos. E aqui um ponto importante. Se você tirar 700, se você tirar 701 e se você gabaritar, se você tirar 900, galera, não faz diferença alguma. Não vai fazer nenhuma diferença para você. Então, se você tirou 700, eu já tirei uma vez no exame, tirei 700, certinho. Era um exame de Exchange 2010, se não me engano, uma prova de design, eu tirei exatamente 700. O que importa é você passar. O que importa é o PES, você vai ter o certificado, você vai estar com o título. Não vai ter nada lá no seu título. Ah, você tem o título de Administrator, mas você passou com 700. Ou, ah, você tem o título de Administrator e você tirou 980. Não faz diferença nenhuma. O importante é vir o PES, como a gente fala. É passar, está tudo certo. Preço da prova. 100 dólares. Esse é o ponto que eu vejo mais crítico hoje. Pagar 100 dólares na prova com a questão do dólar que a gente está hoje. A prova sai quase 600 reais. Existem alguns eventos da Microsoft que eles dão voucher. Até o final do ano, a gente tinha muito evento que estava dando voucher 100%. Você fazia o evento, ganhava o voucher. Muitas vezes o voucher ele valia para qualquer exame AZ, e até alguns aí de 365, você usava o voucher íntegro. Ele pagava, custava, você ganhava todo o preço da prova. Agora a Microsoft tem trazido alguns vouchers com 50% de desconto. Claro que 50% é um bom desconto, mas comparando que até pouco tempo atrás a gente ganhava 100%, pode dizer que você pagar 250, 300 reais. É um valor, sim, considerável. Fiquem atentos aí aos eventos para que vocês consigam ganhar a voucher, porque o voucher sempre vai ajudar aí para que você tenha uma economia, não se desembolsar ele em 100%. Ok? Onde fazer a prova? Isso aqui gera muita dúvida para a galera. Você pode fazer por padrão em centro de treinamento, ou seja, se você tem na sua cidade um centro de treinamento autorizado pela Microsoft para que você possa fazer a prova, você vai até o centro de treinamento e lá você vai ter todo o padrão, você vai entrar na sala, o pessoal vai arrumar a prova para você, você faz a prova, recebe o resultado, tudo certo, né? Só que por questões de saúde agora que a gente está vivendo, contexto de pandemia, se tornou cada vez mais popular a gente fazer o exame online, né? Ou seja, eu estou em casa, estou no escritório, estou em algum lugar, vou fazer direto de casa. É bom, é ótimo pela questão do conforto, muito bom. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Para a gente poder fazer o exame online. O primeiro que eu diria para você é você deixar o seu ambiente clean, o mais clean possível. Por quê? Tem muita gente que tem dificuldade na questão do idioma. Quem monitora você, você vai ter que ser monitorado, né? Geralmente é um indiano, alguém da Ásia, né? Não tem português, não tem um brasileiro lá monitorando. Então você vai ter, se ele tiver que chamar você, você vai ter que desenrolar o inglês, né? Você pode até pedir para ele falar no chat daqui um pouco se você não consegue conversar, mas no chat você entende, você pode pedir para ele escrever no chat. Mas o que é deixar clean? Por exemplo, se eu estivesse fazendo a prova aqui, eu tenho que estar com a câmera aberta. Essa minha estante que eu tenho aqui, que tem coisa do meu certificado de MVP, tem alguns bonequinhos ali e tal, provavelmente ele já ia incomodar um pouquinho nessa questão. Então assim, tenta tirar o máximo possível de coisas. Se você tem uma TV, tem uma tela, coloca alguma coisa para cobrir, tira livro, tira todas essas coisas que podem acabar gerando uma desconfiança em relação a isso, tá? Se você limpar tudo, se você tem a possibilidade de fazer em uma sala sem nada, né? Só você, o seu computador ali, a sua câmera, seu mouse, excelente, né? Provavelmente ele não vai conversar com você. Eu fiz uma prova agora sábado, por exemplo, fiz prova de Z400. Eu entrei na prova e ele não falou nada comigo, eu estava na sala, estava totalmente limpo, nem comentou, né? As últimas provas que eu tenho feito, nenhuma eu tenho tido interação. A última que eu tive é porque eu tive que tirar as fotos e uma das fotos ele achou que não estava muito bem nítido o ângulo que eu tirei. Aí ele ligou para mim, né? Entrou em contato ali pelo aplicativo mesmo e pediu para que eu fizesse o retake da foto, me disse qual era a foto, tudo certo. Mas para quem não... O que que acontece? Se você começa a prova com um problema, né? Você já pode se complicar. Então por isso que eu digo, tenta deixar o ambiente mais clean. Ah, eu tenho... Poxa, o cara me chamou, não abriu a prova, já tive que tentar falar inglês, você já começa a ficar tenso, né? Você já perde a concentração da prova. Isso é ruim. Às vezes 104 é uma prova longa, uma prova extensa, uma prova que tem o seu nível de dificuldade. Então você tem que estar o mais preparado possível e tranquilo. E aí se você já começa a ficar nervoso antes de começar a prova, já é mais um ponto de dificuldade para você durante o exame. Então cuide isso para ficar mais tranquilo. Tempo de prova, né? 120 minutos o tempo para você executar a prova. Você tem mais um survey que a gente faz ali, que a Microsoft coloca algumas questões para você resolver, na verdade para você colocar qual que é o seu nível de conhecimento em relação aos conteúdos da prova de 104, né? Durante esse tempo aí ele não é contabilizado, você ganha um tempo extra. Mas o tempo de prova em si é praticamente aí duas horas que você vai ter para resolver. Dá para resolver? Dá, mas não é um tempo que sobre muito, tá? Então tem que fazer aí meio que não dá para parar muito, perder muito tempo, tenta aí. Se você chega naquela questão, né? É a mesma coisa de prova de colégio que a gente dava a dica, né? Recebia a dica também. Se você está com muita dúvida de uma questão, que você está perdendo muito tempo, não fica tanto tempo naquela questão, tá? A gente não sabe o peso das questões, não tem essa ideia. Barca a questão, você pode flegar ela para voltar depois na revisão e vai para a próxima. Terminou, consegui fazer tudo, aí você volta e revisa. Porque daqui a um pouco, o tempo que você está quebrando a cabeça, lendo, lendo, tentando resolver uma questão, você podia ter feito três. E aí quando chegar no final da prova que acabar o tempo, não tem. Se você estava faltando dez questões, a prova encerra ali. Você não tem, não tem tempo extra para você finalizar, tá? Então são pontos que são antes da prova, mas que são extremamente importantes para que você chegue bem, para que você chegue tranquilo e que você não perca a sua concentração com nenhum outro item, a não ser a parte técnica. É isso que você vai ter que focar, beleza? Só para a gente complementar aqui para quem está chegando, né? A questão da nossa agenda, a gente está começando hoje a primeira aula, a aula vai ficar no canal, quem quiser olhar amanhã, quiser revisar final de semana, tudo certo, liberado. Próxima quinta, a nossa aula é sempre quinta, para quem está vindo pela primeira vez no canal, talvez não está acostumado, a gente sempre tem aula toda quinta, né? A grande maioria das vezes é live, mas se não tem uma live, eu deixo um conteúdo gravado, então é um dia praticamente assim, na agenda nossa. Toda quinta tem um conteúdo novo no canal. Então na próxima semana a gente vai avançar, no dia 10, a segunda aula, e aí no dia 17 vai ser a última aula, a terceira aula da nossa série, são três aulas, e aí a gente finaliza essa revisão e eu espero que todos estejam aí um pouco melhor preparados, né? Um pouco mais confiantes para poder ir bem para o exame a Z104. E eu quero que todo mundo fale para mim depois que fez a prova, né? Como é que foi, se foi bacana, troca uma ideia com a gente até para ajudar a galera que está se preparando também. Olha, a revisão ajudou, talvez tinha aqui um ponto tal que a gente não entrou muito, aprofundar, porque daí nas próximas a gente vai pegando esse feedback de vocês e vai tentando ajudar cada vez mais o pessoal. E aí por último, não menos importante, já deixo o convite para quem está chegando agora, para quem não acompanha as outras lives, no dia 24 do 2 a gente vai ter o start do nosso desafio Azure 2.0. O que é o desafio Azure 2.0, né? Para quem já está há mais tempo na comunidade, ano passado a gente fez o desafio Azure 5 estrelas, a gente fez as Olimpíadas Azure e a gente fez a Maratona Azure, né? É uns eventos que a gente faz e onde a gente traz para esse, no caso, vai ser um cenário prático. Eu vou montar toda uma arquitetura de um projeto de migração para a nuvem, com melhorias, com controle de projeto, com precificação, com desenho de arquitetura, com DevOps, né? Com automatização, com modernização de workload. E a gente vai fazer isso de ponta a ponta, a gente vai ter os desafios, a gente tem prazo de entrega, a gente tem nota. E aí a gente monta um ranking, é muito legal, porque a galera participa, tem prêmio, tem brinde, tem colocação. É muito legal. Então, a gente fica duas semanas na pauleira estudando, né? Tem que ter foco, porque o tempo é curto, né? É corrido. Mas é muito legal. O feedback que a gente tem desses eventos que a gente faz é super positivo. E eu, particularmente, é um dos eventos que eu mais gosto, porque a gente, eu tenho assim, eu consigo trazer, eu tento o máximo possível trazer um cenário real para quem ainda não sabe como que funciona e a galera ser um pouco mais preparada para quando for pegar a primeira vaga. Dia 24, a gente vai começar com a live de pré-lançamento do desafio. É totalmente free, é gratuito, não tem custo nenhum, tá? Então, colhem aí no dia 24 para começar essa participação. Quem está começando agora pode participar. Não tem nem a Z900, não sei nada. Pode. A gente sempre faz um conteúdo de nivelamento, né? Para quem está começando agora conseguir acompanhar junto. Então, vai ser mais um desafio muito bacana, ok? Então, bora, galera. Vamos começar com o nosso conteúdo. Vamos falando aqui de Azure Active Directory, tá? É o primeiro conteúdo que a gente vai entrar. Hoje a gente vai falar, basicamente, da parte que compõe o Azure Active Directory e a gente vai falar da parte de Storage Account também. São dois temas que são extremamente importantes a gente falar, que eles fazem parte do conteúdo da prova. tem muita frequência, nível de pergunta, nível de conhecimento é bastante testado aqui, beleza? Então, para a gente começar, o que é o Azure Active Directory, né? Para quem está vindo do mundo on-premise, eu acredito que a grande maioria está vindo do mundo on-premise, está acostumado a gente ter o Active Directory on-premise, que é o Active Directory Domain Service, que é o local, né? É o nosso Identity Provider, ou seja, o nosso gerenciador de autenticação, onde a gente armazena todos os nossos objetos. usuários, grupos, contas de computador, N itens que a gente armazena dentro do Active Directory. E a partir dali, a gente tem uma gestão centralizada de todos esses recursos. O que acontece? Quando a gente vai para o mundo cloud, a gente precisa também de um Identity Provider que faça a nossa autenticação, né? Assim como o nosso AD local autentica as máquinas que estão entrando no domínio, autentica qualquer tipo de aplicação que a gente tem integrada, quando a gente tem uma aplicação na nuvem, a gente precisa que alguém faça essa autenticação, né? E aí, por exemplo, se eu quero comprar uma subscrição do 365, né? Vou lá na Microsoft e solicito uma subscrição do 365, assino essa subscrição do 365, compro lá, sei lá, 50 contas de e-mail, configuro Exchange Online, configuro Microsoft Teams, SharePoint Online, OneDrive, configuro tudo isso, né? Estou criando os meus usuários lá no portal.office.com, todo mundo usando. Então, muita gente não sabe, mas quando você compra essa subscription, você ganha um tenant. O que é o tenant? É essa estrutura, é o diretório onde está o Azure Active Directory. Por mais que você possa nunca ter logado no portal do Azure, você só loga no portal do 365, se você logar no portal.azure.com, você vai lá e vai enxergar que existe um Azure Active Directory lá dentro e vai estar todos os seus usuários que você criou do 365. Por quê? Porque ele é o Identity Provider, ele controla todos os recursos de nuvem que a gente tem. Ele funciona igual a Active Directory local? Não, ele funciona um pouco diferente, né? A gente já começa falando da diferença em relação a protocolos. Quando a gente está trabalhando aqui com a parte on-premise, as nossas autenticações, seja de usuário, seja de computador, de máquina autenticando no domínio, elas falam dois protocolos principais, que é o Kerberos e o NTLM, certo? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente podia dizer friamente que Azure AD não fala Kerberos, não fala NTLM, mas isso está mudando um pouco, tá? Mas é, assunto para a segunda parte. E aí, no Azure Active Directory, por padrão, para autenticação de usuários, a gente não tem Kerberos e o NTLM. A gente trabalha com o SAML, a gente trabalha com o Out, a gente trabalha com o PID ou com o WS Federation. E aí, esses usuários, eles autenticam com um tipo de protocolo diferente. Por isso que muita gente, quando está começando, pergunta. Beleza, eu tenho o meu Azure AD e tenho o meu AD local que está replicando. Se eu perder meu AD local, o Azure AD, ele vai fazer esse serviço para mim? Não, né? Friamente falando, não. Porque são protocolos totalmente diferentes. Mas, o Azure AD, ele é extremamente importante para que ele autentique todos os meus serviços de cloud. Sem o Azure AD, eu não conseguiria autenticar no portal do Azure, no portal do 365, N serviços de nuvem da Microsoft. Então, o Active Directory, ele trabalha com uma forma semelhante ao AD local, porém, voltado com protocolos de níveis diferentes, para que a gente possa fazer a autenticação dos usuários cloud. Beleza, Rafa? E a questão do Kerberos e NTLM que você falou. Como eu disse, o padrão não é trabalhar com Kerberos, mas já está em preview alguns modelos de autenticação por Kerberos. Por exemplo, Storage Account, quando você quer integrar ele com o Active Directory para montar uma estrutura lá de file server totalmente nuvem, usando as permissões NTFS, ou você quer usar FS Logics para montar uma estrutura de Azure Virtual Desktop. Você já tem um modo preview para fazer a autenticação no formato Kerberos, tá? Mas isso não é para o conteúdo da prova, isso é preview. Seguindo aqui, então, de conceitos do Azure AD. Quando a gente vai para a nuvem, a gente fala muito da questão de identidade, tratar os itens como identidade. A gente tenta não chamar tanto de conta, embora a conta exista, né? Se está lá no Azure AD o meu usuário, Rafael.Andrade, ele é uma conta. Mas a gente trata ele muito mais como identidade. Por quê? Porque ela é uma identidade que está sendo muitas vezes criada na nuvem ou replicada do nosso AD on-premise, né? Mas a identidade, ela é qualquer objeto que pode se autenticar. Quem pode se autenticar? Um usuário, uma conta de computador, por exemplo, isso é uma identidade. E aí, o Account, ele é uma identidade que tem dados associados. Eles são o mesmo que quase que sinônimos, a gente pode dizer, tá? Porque ele é uma identidade também, um usuário, também, um usuário, Rafael.Andrade, também é uma conta, né? Uma conta de usuário, pode ter uma VM, que é uma conta de computador, certo? O Azure AD Account são as contas que estão armazenadas dentro do Azure AD, ok? Então, tudo que é tipo de conta que eu tenho lá, ele é um account do Azure AD, exclusivo do Azure AD. Depois a gente vai falar dos tipos de contas que a gente pode ter dentro de um Azure AD. Tenant, né? O que que é o tenant? Isso aqui gera muita dúvida. Quando a gente cria a estrutura de Azure AD, ele é vinculado a um tenant. Então, um Azure AD, ele traz com ele um tenant. Se eu fui lá e criei o tftec.com.br, eu quero usar o tftec.com.br, a gente tem, ele vai chegar, ele vai ser um tenant chamado tftec.onmicrosoft.com.br, que vai ser sempre o sufixo primário onmicrosoft.com.br. O tenant, ele seria mais ou menos para um ambiente on-premise como o nosso domínio, tá? Então, é exatamente isso. Ele é como se fosse um domínio. Porém, no Azure, eu não tenho as heranças, as hierarquias. Eu não tenho domínio filho, domínio pai, transitividade de domínio. Isso não existe no Azure, tá? É um tenant, os tenants são isolados. Eu posso comunicar recursos? Posso. Mas eu não crio esse link de domínio pai, domínio filho. Isso não existe, tá? Então, o tenant, ela é a nossa árvore da nossa organização, como se fosse o nosso domínio. O Azure Active Directory, cada tenant tem um Azure AD. São sinônimos praticamente. Eu não posso ter, num Azure AD, dois tenants. E eu não posso ter dois tenants diferentes apontando para o mesmo Azure AD. Isso não tem como, tá? Tenant amarrado de mãos dadas com o Azure AD. E aí, a subscription, né? E a subscription, ela gera um pouco mais de dúvida no pessoal. O que é a subscription? A subscription, a gente pode dizer que ela é como se fosse a nossa conta responsável por armazenar recursos e por armazenar o nosso billing, né? Então, é como se fosse uma super licença do nosso domínio. Quando eu logo no portal, eu preciso, para criar recursos, ter uma subscription, né? A subscription onde eu aponto o recurso, todo recurso que eu crio, eu digo em qual subscription ele vai estar e eu também tenho que ter crédito na subscription. Se eu não tenho crédito, eu não crio recurso. Então, para criar recursos, é preciso ter algum tipo de nível de permissionamento numa subscription, senão eu não vou conseguir, ok? Uma subscription, ela é associada também a um tenant, certo? Eu posso um usuário ter permissão em várias subscriptions? Posso, super normal, né? A gente ter várias subscriptions para o mesmo usuário, mas a subscription, ela está associada a um tenant, a um Azure AD. Eu posso mover essa subscription para outro tenant? Posso. A gente faz com bastante frequência isso, inclusive projetos de migração de ambientes de clientes, certo? Seguindo, então, falando de Active Directory Domain Service, que é o nosso AD local, versus o AD da nuvem, o AD do Azure. O Azure AD, ele é a principal solução que a gente tem de gerenciamento de identidade, como eu já falei. E a comunicação, geralmente, HTTP e HTTPS, porque ele é um serviço de nuvem, ele vai trabalhar, geralmente, com HTTPS, um tráfego totalmente criptografado para que ele possa fazer todo o mecanismo de autenticação, de troca de informação, de geração de token, tudo isso é via HTTPS. Consulta, se eu tenho uma aplicação, né? Lá no domínio de vocês, vocês estão lá com uma solução de proxy, por exemplo, ou de firewall, que é uma solução de terceiro. Aí vocês querem usar, ah, eu quero integrar o meu firewall, o meu proxy com o AD, né? Para que ele consiga pegar o perfil do usuário. O que vocês têm que fazer? Muitas vezes ir lá no proxy, pegar o caminho LDAP do seu AD, aonde que está a OU, onde tem os grupos, para eu colocar os grupos que vão ter permissão. Isso é uma conexão via LDAP. Não tem LDAP no Azure AD, é tudo via API REST. Então, vocês fazem APIs chamando conectividade HTTPS para que você possa conversar com o seu Azure AD, né? Os protocolos, padrão de comunicação HTTP e HTTPS e autenticação. São MEL, WS Federation, OpenID e OAuth. Então, sempre que a gente vai autenticar, a gente usa esse tipo de protocolo, ao invés de Kerberos. Sempre, né? Lembrem que eu falei que Kerberos está começando a ser utilizado, está em preview, mas para a prova não conta preview. Então, se na prova cair, Kerberos não é utilizado para autenticação. Serviços de federação, ou seja, eu posso trabalhar com dois tipos de federação, né? Business to business, ou seja, trazer um usuário convidado de outra organização para trabalhar no meu tenant e o business to customer, que é eu pegar uma conta de outro provedor de identidade, Facebook, Google, LinkedIn, seja lá o que for, e fazer com que ele autentique o meu usuário no Azure AD, tá? Azure AD B2C, business to customer. E aí, é aquela janelinha que vocês estão acostumados, vou logar num site de uma loja, por exemplo, no e-commerce, e ele pergunta se eu quero criar uma conta ou se eu quero logar com meu Facebook, com a conta do Google, né? Isso é o que ele usa como terceiro, né? Um provedor que faz uma federação para conseguir autenticar. E aí, outro ponto importante de diferenciação, no Active Directory local, eu tenho as unidades organizacionais, onde eu separo por setor, por usuário, por máquina, por departamento, seja lá o que você faça na sua organização. Dentro do Azure AD, eu não tenho unidades organizacionais. Eu tenho administrative units, que a gente vai falar um pouco, mas não são unidades organizacionais. Então, fica todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo na raiz, todos os usuários estão lá, grupos, todo mundo na raiz. Eu não tenho essa divisão. E um ponto importante, eu não tenho um gerenciamento de dados automatizado com diretivas como as GPOs. Não existe GPO no Azure Active Directory, ok? Então, esses pontos têm que ficar bem claros para você de diferenciação. Edições do Active Directory. Isso costuma cair em alguns momentos na prova, né? Qual é o tipo de licença que a gente tem? Quando você compra lá uma subscription, quando você adquire uma subscription, pode ser até uma subscription trial. Você tem um nível de licenciamento com o Azure AD. Se eu criei uma conta trial lá no Azure, eu vou ganhar os 200 dólares para utilizar, eu vou ter uma subscription free. Dentro dessa subscription, por exemplo, eu consigo criar até 500 mil objetos e subir até 10 aplicativos que façam autenticação comigo. São alguns itens que eu consigo fazer. Se eu quero expandir, se eu quero trazer mais tecnologias, né? Notem que cada X aqui é uma feature que está disponível, eu tenho que comprar essa feature extra. Então, eu posso ter, se eu tenho 365, provavelmente eu posso ter, por exemplo, uma licença de 365 Business. E aí, isso já me dá alguns outros requisitos, principalmente na parte de identidade e segurança. Ou então, eu tenho que comprar uma licença P1 ou P2, as licenças Premium. É como se fosse um add-on que você vai adicionar dentro do seu Azure Active Directory e vai entregar para os seus usuários. E aí, você utiliza algumas funcionalidades muito bacana para a parte de segurança. Azure AD Join, pessoal. O que é o Azure AD Join? Muita gente pergunta e muita gente tem dúvida, né? Rafa, como que eu coloco, eu tenho como colocar uma máquina no domínio, mas no domínio do Azure, adicionar uma máquina no Azure como a gente adiciona no domínio local? Tem. A gente chama de fazer um AD Join, né? Você está inserindo essa máquina no Azure AD. Porém, o processo é bem diferente da gente fazer isso, né? Eu preciso ter uma conta, eu preciso, com aquela conta que eu tenho que está lá no meu tenant, logar dentro da minha máquina, né? Eu vou lá na parte de contas, por exemplo, do Windows 10, que é o sistema operacional cliente suportado, e lá eu vou adicionar essa conta, dizer que é uma conta de escola ou uma conta empresarial, corporativa, e aí ele vai fazer a conexão. Eu tenho que fazer mais alguns requisitos, né? Eu tenho que permitir que essa máquina faça login utilizando a conta do AD, mas eu posso, sim, autenticar com o meu usuário lá do Azure AD numa máquina. Quem vai utilizar esse tipo de funcionalidade, né? Geralmente são empresas que estão começando, startups, que tem somente o Azure AD, não tem estrutura on-premise. Quem tem estrutura on-premise, dificilmente vai usar isso, né? Porque a gente já está sincronizando as nossas máquinas, servidores do AD local, e a gente continua usando a autenticação do AD local, para não ter dois usuários para gerenciar. Mas se você está começando agora, você pode usar, sim, o Azure AD Join, para ter pelo menos um controle básico das suas máquinas. Lembra que eu falei, você não tem GPO, não tem uma série de outros itens, mas você consegue fazer o gerenciamento com várias ferramentas. Você tem, por exemplo, o Intune, que ajuda a gerenciar máquinas que são nativamente da nuvem, né? Você consegue trabalhar com o Microsoft Store for Business para baixar aplicativos, você seleciona os aplicativos que você quer liberar para a sua organização. Você consegue fazer vários tipos de restrição, mas aí você tem que dar um join nesta máquina. Self-Service Password Reset foi a nossa aula passada, né? Nossa live da aula passada. Tomar uma aguinha aqui, pessoal. Na aula passada, a gente falou do Self-Service Password Reset. É uma das funcionalidades que a gente tem para segurança dentro do Azure AD, que habilita a gente criar um portal de autoatendimento para os usuários, onde os usuários podem ir lá e trocar suas senhas a partir de um mecanismo de validação de identidade, como por exemplo, ele fazer uma checagem no celular através do aplicativo Microsoft Authentication, ele receber uma mensagem de SMS e comprovar o número do token que está chegando para ele. Então, isso aqui é muito legal porque a gente tira vários chamados que podem estar caindo para a sua equipe de Helpdesk, que o usuário esqueceu a senha, está bloqueado, quer trocar a senha. Ele pode fazer tudo isso, habilitar o usuário novamente, por exemplo, que foi bloqueado por tentativa incorreta de senha, alterar a senha por mais que ele não lembre ou simplesmente acessar e trocar. Basta você colocar os requisitos que você quer, quais os itens que você quer usar para validar, se é telefone, se é SMS, se é um e-mail secundário e a partir disso você consegue criar políticas e permite que o usuário final faça isso sem contactar a TI. Quem quiser se aprofundar um pouco mais depois, amanhã vai estar aqui na descrição dessa live, eu vou colocar o link dessa live de self-service e password reset que a gente fez semana passada. E aí é de ponta a ponta, a gente entra bem na implementação, você vai saber aí quase tudo sobre esse tipo de tecnologia caso você queira se aprimorar um pouquinho mais. Criação de usuário, pessoal, aqui é um ponto super, super importante, né? A gente pode criar usuário, a gente pode criar grupo dentro do Azure AD, né? Quando que a gente vai criar um usuário nativo no Azure AD? Se você não trabalha com o seu ambiente híbrido, o que é um ambiente híbrido? Tenho o meu AD local e eu replico ele a partir do Azure AD Connect para a nuvem, que daí todas as identidades que eu já tinha quando eu estou indo para o 365 ou quando eu estou indo para a nuvem, elas são replicadas. E isso faz com que a gente use sempre o mesmo usuário e senha. Se você criar um usuário na nuvem, um usuário que você já tem no seu AD local, eles não têm sincronismo, tá? Para que eles tenham sincronismo, você tem que criar ele local, instalar o Azure AD Connect e replicar ele para a nuvem. Aí beleza, aí você loga no portal do Azure, qualquer aplicativo cloud no 365 com a mesma conta, com a mesma senha e aí você facilita a experiência do usuário. Se você cria o usuário na nuvem, esse usuário não é replicado para AD local. O sentido da replicação de criação de contas é sempre local para nuvem. Criou na nuvem, ele não vai aparecer no seu ambiente local. Então, quem vai criar aqui, se você quer criar um usuário para gerenciar um serviço de nuvem que não tem necessidade dele ser replicado a um primes, tudo certo, ou se você trabalha somente com o Azure AD. Ah, eu estou começando agora, sou uma startup, não tenho estrutura de AD local, vou usar só o Azure AD. Aí está tudo certo, ok? Quando a gente vai criar um usuário, a gente tem a possibilidade de criar um usuário que a gente chama que é o cloud only, que é um usuário da nuvem mesmo, nativo. Os usuários podem ser replicados e aí eles são automaticamente criados, né? Criando um AD local, ele replica para o AD da nuvem e eu posso criar usuários convidados. Esse Azure AD, ele é muito semelhante em termos de propriedades, não é igual, ele é semelhante. Eu tenho departamento, eu tenho telefone, consigo colocar uma foto para o usuário, consigo preencher vários dados relativos ao perfil do usuário, tá? Eu vou mostrar depois no portal aqui para todo mundo dar uma olhada como que isso funciona. E aqui, gerenciamento de conta de usuário, né? É muito importante, né? Porque um ponto super positivo de trabalhar com o Azure AD é naquele cenário, eu estou trabalhando num projeto, né? E esse projeto, ele não é um projeto interno somente da minha empresa. Eu vou trabalhar com outros fornecedores, tá? Eu estou num projeto aqui de migração e eu vou trabalhar com a Microsoft. Por exemplo, eu preciso que a Microsoft acesse o meu ambiente para trabalhar comigo. Como que a gente fazia no ambiente on-premise, né? Geralmente a gente tinha que ir lá e criar um usuário. Ah, vou criar um usuário por fornecedor tal para ele trabalhar aqui com a gente. Só que é mais uma conta para você gerenciar. Você vai ter que criar usuário, gerenciar a política de senha do usuário, todas as configurações. Agora com o Azure AD isso ficou muito mais fácil, né? Mesmo cenário. Se eu quero que alguém na Microsoft trabalhe comigo, simplesmente eu vou criar um usuário guest, né? Para esse fornecedor externo. E aí nesse usuário guest, eu vou apontar para o mesmo usuário que ele já tem na organização dele. E aí a partir disso ele vai receber um e-mail, né? Um invite dizendo, olha, o domínio lá da TFTec solicitou que você faça parte como convidado do domínio. Você aceita e aí você loga com a sua própria conta e aí você pode carregar o ambiente do cliente, você pode enxergar o ambiente do cliente. Qual a permissão que eu ganho quando eu faço isso? Pode setar qualquer nível de permissionamento. Isso é totalmente customizado. Mas usar o guest, né? O usuário guest, ele é muito bom, ele facilita muito para trabalhos colaborativos. Contas de usuário em massa, isso é muito legal também, né? Vamos dizer que eu quero, estou pegando, a minha empresa está adquirindo uma outra empresa e eu quero trazer todos esses usuários da outra empresa para dentro desse meu domínio. Eu posso pegar, exportar todos esses usuários no formato CSV, inclusive ele mostra para nós, ele nos entrega um template, eu posso baixar do portal do Azure esse template e aí eu posso colocar todos os usuários por CSV e mandar importar. E ele vai criar automaticamente para mim todos esses usuários dentro do Azure AD. É bom, né? Quando, dependendo da situação que você está, esse é um cenário de exemplo que eu dei. Você comprou uma empresa, tem que trazer todo mundo, estou usando só Azure AD e aí você pode usar esse formato aqui. Funciona muito bem e é uma mão na roda, né? Você poupa bastante esforço administrativo para executar esse tipo de tarefa. Grupos, pessoal. Assim como lá no nosso AD local a gente tem grupos de usuários, no Azure AD a mesma coisa. Só que aqui a gente tem dois tipos de grupo. Grupos de segurança e grupos do 365. Qual que é a diferença desses dois? Um grupo de segurança é simplesmente um grupo no qual eu associo usuários com a principal finalidade, dar permissão, dar acesso para esses usuários, membros desse grupo em algum objeto. O grupo do 365, ele tem uma particularidade um pouco diferente. Ele é um grupo criado para ajudar você na colaboração. Por exemplo, se eu crio um grupo aqui entre nós, cinco usuários, esse grupo do 365, ele permite que eu habilite um repositório de e-mail. Eu posso colocar um endereço de e-mail nesse grupo do 365. Então, além de eu ter todos os usuários ali, a gente vai ter um e-mail em conjunto. Pode ser um grupo que vai ser utilizado dentro do Microsoft Teams, por exemplo, dentro do SharePoint, e ele é um grupo para ser colaborativo, para que você trabalhe no formato de equipe. Posso dar permissão em recursos para um grupo do 365? Caso eu já tenha criado o 365, eu posso dar permissão lá num storage account para esse grupo ou eu tenho que criar um grupo de segurança? Posso, tá? Posso dar permissão usando esses dois tipos de grupo. Não tem restrição nenhuma. Tipos de associação. Isso aqui é questão que já caiu em prova, tá? Como que você associa os usuários ao grupo, né? O assign, né? O assign que é o formato manual, vou nas propriedades do grupo, clico em adicionar membros, busco o usuário e associo. Isso aqui é algo que cai em prova. Dynamic user. Como que você faz uma associação dinâmica? Você faz uma query, tá? Uma query dentro do grupo, dizendo, por exemplo, ah, eu quero criar o grupo, né? Vamos dizer assim, TI. Mas eu não quero pegar todos os usuários da TI manualmente e adicionando. O que que eu faço? Eu posso ir lá, eu sei que todos os usuários têm populados. Lá no campo do AD, o departamento como TI, eu posso criar um grupo, falar que eu vou fazer associação dinâmica e monto ali no grupo uma query. Todo mundo que tiver o departamento igual a TI, você adiciona no grupo. E aí, automaticamente, né? A equipe de governança, de gestão de acessos, criou um usuário, colocou os dados do usuário, automaticamente ele vai ser associado dentro do grupo TI. Isso é muito bacana, né? E para os devices também, posso criar o mesmo grupo associando dispositivos, né? Contas de computador, com o mesmo formato. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Associar, você faz com a licença free, né? E para fazer associação dinâmica, seja de usuário ou dispositivo, você tem que ter uma licença P1, aquelas licenças premium que a gente falou. Pelo menos uma licença premium 1 disponível para que você faça associação dinâmica. Cuidem isso, né? Hashtag cuidem isso, que isso cai em prova, certo? Administrative units. Lembra que eu falei que o Azure AD não tem unidades organizacionais, mas ele tem Administrative units. O que são as unidades administrativas? Pensem que eu posso ter... Vou dar um exemplo aqui que eu acho que se enquadra bem. Eu trabalho numa universidade e essa universidade, ela tem diversos polos, diversas filiais. Eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vamos dizer que eu tenho um polo em São Paulo, um polo no Rio de Janeiro, um polo em Belo Horizonte, um polo em Salvador, outro em Recife, aí está espalhado o Brasil inteiro. Cada recurso computacional, cada unidade tem as suas particularidades de recurso. E eu quero fazer o quê? Eu quero descentralizar isso. Eu quero que os administradores de TI cuidem dos recursos do polo de São Paulo. Eu, aqui em Porto Alegre, vou cuidar só de Porto Alegre. Eu quero fazer com que delegar as funções. Lembra lá no AD local que a gente podia delegar a função em unidades organizacionais? Isso aqui é parecido. Então, por exemplo, eu posso pegar todos os usuários do meu AD que fazem parte do polo de Recife e criar um Administrative Unit e botar dentro do polo de Recife. E aí, o que eu posso dizer? Atribuir uma role, dizendo que o usuário do Guilherme, ele vai ser o administrador, vai ser o cara que vai ser o gerenciador dos usuários que estão dentro dessa Administrative Unit. Ou seja, ele, como o TI do Recife, vai gerenciar os usuários do Recife. E aí, ele vai ter permissão para associar o usuário para uma role específica, alterar a permissão de role para esse usuário, criar perfil, criar usuário novo dentro dessa Administrative Unit. Então, eu segmento essa administração. O ponto importante é que isso não é físico. Não é uma U física do Active Directory. Ela é uma unidade lógica apenas. É um agrupamento lógico. Você não vai enxergar uma pastinha diferente para isso, certo? Então, Administrative Unit é um recurso que eu vejo ainda pouco explorado dentro do Azure AD, mas ele ajuda muito para a gente segregar direitos administrativos dentro do nosso Active Directory. E aí, o gerenciamento de múltiplos diretórios. Lembra que eu falei para vocês? O Azure AD, ele é um recurso, um tenant independente. Eu tenho um tenant, eu não faço relação com outros tenants. Cada tenant tem o seu gerenciamento totalmente segmentado. Eu não consigo criar um domínio filho e um domínio pai. Tem como eu compartilhar recursos entre tenants? Tem. Eu até posso, alguns recursos, fazer algum tipo de compartilhamento, tratar um usuário de um tenant com outro. Existem algumas formas, mas o que vocês têm que saber é que o tenant é um recurso totalmente independente. Eu não tenho hierarquia entre tenants. Diferente do que a gente tem lá em uma floresta de Active Directory. Subscriptions e Account. Antes da gente entrar na parte de Subscription e Account, eu vou abrir um pouquinho aqui o meu portal do Azure para que eu possa mostrar algumas coisas aí do que a gente viu agora, para que vocês possam entender um pouquinho mais do que eu estava falando. O Rafael ali perguntou, vamos até que horas? Galera, 15 para as 9, eu acredito que a gente vá até perto das 11 horas. Então eu falei, peguem café, peguem água, que a gente vai ter bastante conteúdo. Quem não conseguir ficar até o fim, tranquilo, galera. Vai estar gravado aí. Claro que a gente quer que todo mundo fique aí interagindo com a gente, mas quem não conseguir, não tem problema. A gente sabe como que é. Às vezes a gente dedicar em certo horário, tem família, filho, tudo isso. Três horas para eu ficar acompanhando a live é um pouco complexo, mas segue junto com a gente. Beleza? Legal ali o Evans. Está curtindo o conteúdo. Bacana, muito legal, cara. Então aqui, galera, eu estou logado dentro do meu tenant do Azure. Então sempre que a gente tem uma subscription, a gente vai acessar o Azure Active Directory. O ponto legal desse Azure Active Directory, se você criou uma subscription trial, pode ser que até tenha expirado já os seus créditos. Você não tenha mais crédito, não consiga criar nada. Mas esse acesso no Azure AD, você sempre consegue ter. Você pode vir aqui, criar usuário, testar algumas coisas simples que é permitido. Por quê? Porque ele é gratuito. Algumas funcionalidades de segurança, por exemplo, Conditional Access, o Self Service Special Reset, algumas coisas você não vai conseguir usar. Por quê? Porque você tem que ter a licença P2. Por exemplo, aqui eu estou usando uma licença P2. Rafa, tem como eu conseguir uma licença P2 para fazer alguns testes? Sempre que a gente cria uma subscrição trial, aquela que nos dá 200 dólares, a gente ativa uma licença Premium 2, pode ativar por 30 dias. Então, cria um trial, ativa ela para você testar todas as funcionalidades possíveis. Certo? Show. Vamos lá, galera. Isso aí. Vamos até o fim. Então, tá, galera. A gente está dentro do nosso Azure AD. Notem que aqui eu tenho a parte de usuários. Isso aqui é o que eu falei. A gente não tem estrutura organizacional. Eu tenho todos os usuários aqui praticamente soltos. Olhem os detalhes importantes, tá? Para que eu saiba qual a origem desses usuários. Esse meu AD, ele está sendo sincronizado com o AD On Primes que eu tenho. Então, ele está vindo por sincronia. Como que eu sei disso? Porque esses usuários, aqui onde eu tenho o Directed Sync, ele me diz quem está sendo sincronizado. Isso significa que esses usuários aqui estão vindo do meu AD local. Através do Azure AD Connect, ele está sendo sincronizado para cá. Quando ele tem no, por exemplo, esse serviços ADM, significa que ele é um usuário exclusivo do Azure AD. Eu criei ele aqui dentro do Azure AD. A gente chama de Cloud Only. Dúvida que acontece para o pessoal. Rafa, se eu deletar um usuário, vou pegar até esse usuário aqui, por exemplo, teste PTA. Se eu clicar aqui e deletar esse usuário, ele é um usuário sincronizado, delete user. Esse usuário, ele é excluído no AD local? Não. Todo gerenciamento de usuário, criação, ajuste de campo, ajuste de senha, por padrão, é feito localmente e replicado. Do contrário, não. Eu deletei esse usuário, esse usuário deixa de existir apenas aqui. Mas lá no AD local, ele continua funcionando. Isso que é importante. Criar um usuário super simples, new user, você vai preencher todos os campos aqui do usuário. Um ponto importante, que eu sempre aconselho, usem a localização. A localização pode gerar alguns pequenos problemas para vocês, se você não colocar a localização para o usuário. Como assim, Rafa? Qual o problema que a localização pode gerar para mim? Associar licenças. Existem algumas licenças que exigem que você tenha o campo localização criado. Associado ali. Então, se você criou usuário sem a localização, você pode vir aqui depois e corrigir. Não tem problema nenhum. E outro ponto importante, é aqui na questão das roles. Você associar roles para os seus usuários. Então, você vai dizer se ele vai ser um administrador, se ele vai ser somente um reader. A gente vai falar de roles, então vou voltar depois nesse contexto. Não vou explicar as roles agora, porque a gente vai ver na sequência. Criar usuário super tranquilo. A parte legal que a gente vai usar mais, geralmente, no ambiente híbrido, é o new guest user. Por exemplo, eu chamar um usuário de outra organização para trabalhar comigo. Essa minha conta, rafaels.andrade, é a minha conta que eu uso associada à minha subscription de MVP, por exemplo. Essa conta é do Outlook. Então, notem que ela fica nesse formato aqui. Olha a minha conta do Outlook, como que ela está. Um usuário externo. Notem que ele tem o EXT aqui. É um usuário que não é deste tenant, não é sincronizado, mas ele é um usuário externo. Tanto que ele mostra aqui como Microsoft Account. Então, Outlook, Hotmail, qualquer conta Microsoft que não é nativa do tenant, ele fica assim. Agora, vamos dizer que eu queria chamar um usuário. O meu usuário é rafael.andrade.tftech.com.br. Notem que esse meu domínio é o partiu nuvem.com. Eu venho aqui em New User Guest e eu escolho enviar um invite. Então, eu vou colocar aqui qual vai ser o nome do usuário, por exemplo. Isso eu tenho que identificar, só esse nome, um formato que me remeta a um usuário externo. Isso é bom. Por exemplo, vou colocar Rafael Andrade traço tftech. Eu sei que é um usuário terceiro. E aqui, eu tenho que colocar o e-mail, para onde vai ser disparado isso. O invite, onde eu vou convidar esse meu usuário. Então, coloquei aqui, rafael.andrade, posso colocar uma mensagem aqui, bem-vindo à organização, partiu nuvem, por exemplo. Isso aqui não é obrigatório. E aí, eu posso, inclusive, dar um nível de permissão para esse meu usuário. Se eu quiser que ele já ganhe uma permissão, por exemplo, o Rafael vai começar a trabalhar em um projeto com a gente. Eu não vou dar permissão para ele alterar nada, mas eu vou dar permissão de leitura para ele já ir olhando o ambiente e entendendo como que é. Então, eu posso dar aqui um reader para ele, por exemplo. Global reader. Pode ler qualquer informação do meu ambiente. Então, quando ele ganhar o acesso, ele já vai ganhar esse reader. Vou colocar uma localização aqui já para ele, para seguir uma melhor prática de criação. E aqui, eu poderia colocar o job title, departamento, company. Isso é importante preencher, para que daí, quando a gente for criar um grupo que seja dinâmico, ele consiga ter esses campos para poder puxar isso. E aqui, eu vou mandar um invite. Isso significa que agora esse usuário já tem acesso? Ainda não. O usuário precisa aceitar o invite para que ele tenha acesso. Se ele não aceitar o invite, ele não vai ter acesso. Eu vou abrir até aqui, deixa eu ver o meu Outlook. E em seguida, provavelmente, ele já deve estar chegando aí o e-mail para mim, me avisando que eu fui convidado para colaborar no meu tenant, partiu nuvem.com. Olha só, acabou de chegar o e-mail aqui para mim, deixa eu arrastar para cá. Esse é o e-mail que chega para o convidado, tá, pessoal? Deixa eu expandir ele aqui. Olha lá, pedindo para a gente executar essa ação só se a gente confiar na empresa que está mandando isso. Então, ele diz, qual é a organização? Partiu nuvem.corp. Domínio, partiu nuvem.com. E a mensagem, né? Bem-vindo à organização, partiu nuvem. Certo? E eu preciso aceitar esse convite. Se eu não aceitar, eu não acesso nada. Eu dou um aceitar aqui e ele vai me pedir uma autorização para ler os meus dados. Por quê? O Partiu Nuvem está convidando esse meu usuário, rafael.tftec. Esse meu usuário aqui, tá? Olha o que ele pede para mim. Isso é importante, tá? Esse recurso não é compartilhado com a Microsoft, mas ele está pedindo permissão. Qual a permissão? Iniciar uma sessão. Vai me conectar à minha conta a dispositivos, né? A aplicativos. Está tudo certo. E segundo, ele vai ler o meu nome, meu endereço de e-mail e minha foto. Ele precisa ler esses dados para poder fazer o armazenamento. A partir do momento que eu dou aceitar, né? Essa minha conta aqui da TFTec, ela vai ter privilégio de acessar este tenant. Então, quando eu logar com a minha conta, eu vou poder acessar esse tipo de informação. Certo? Uma conta pode ter acesso a N tenants. O usuário pode ter acesso a diversos tenants. Aí não tem problema nenhum. Já estou aqui, partiu nuvem.com, logado no domínio. Não estou no portal, mas estou logado no domínio. E agora só para a gente ver, que agora aqui eu vou dar um F5, ele já vai aparecer o meu usuário aqui, rafaelandrade.tftec, colocado ele como externo também, porque é um usuário convidado, um usuário que não era membro da minha organização. Certo? Então, aqui é super importante, é muito bom a gente utilizar isso quando a gente está trabalhando com projetos externos, com fornecedores que precisam acessar o nosso ambiente e a partir daqui a gente tem uma facilidade. Ponto importante, você não se preocupa, por exemplo, com política de senha. Ah, eu tenho que ficar trocando a senha do usuário. Não, quando eu tiver que trocar a senha, lá no tftec.com.br ele vai solicitar a minha troca de senha, porque é ele que me autentica. Certo? Certo? O Alan colocou, eu prefiro adicionar o usuário dentro do próprio resource group. aí consigo limitar os recursos específicos. Isso que o Alan está falando é um outro tipo de permissão. Aqui a gente está falando de permissões de roles do AD. A gente depois vai falar da associação de RBAC, Roled Based Access Control. Aqui a gente só está convidando o usuário para chegar. Para que a gente possa adicionar ele dentro do resource group, primeiro ele tem que estar nesse estado que ele está aqui, ele tem que estar convidado e tem que ter aceito o meu convite. Aí quando a gente for falar de RBAC, a gente vai fazer isso que o Alan acabou de comentar ali, de dar permissão lá no recurso. Esse privilégio que a gente deu é um privilégio do Azure AD. Ok? Só para a gente dar uma olhada aqui rápido, grupos, pessoal. Aqui também posso gerenciar todos os grupos que eu tenho. Então, posso criar novos grupos e eu enxergo os meus grupos que estão vindo do Active Directory. Tudo que está vindo do Active Directory, eu enxergo. Como que eu sei o que é do AD? Tudo que está vindo do meu AD local está como Windows Server AD. Então, consigo validar o que é Cloud, Cloud Only, que a gente chama, e o que é Azure AD. Ok? Quando eu vou criar um grupo, vou criar um novo grupo, ele vai perguntar para mim o tipo de grupo que eu quero. E aquele contexto que a gente disse. Segurança ou 365? Se eu selecionar segurança, eu tenho o grupo Name, Description. Se eu selecionar 365, notem que ele já pediu um endereço de e-mail, porque ele é um grupo colaborativo. E aí, ele vai ter um endereço de e-mail habilitado para que eu possa trabalhar. Ok? Então, aí você valida para que você quer utilizar esse tipo de grupo. Olha só aqui no Membership Type que eu falei. Assignment, Dynamic User e Dynamic Device. Se para vocês não aparecer isso, tiver gray out, tiver esmaecido, você não conseguir, é porque você precisa ter uma licença P1. Lembrem disso. Para que você possa criar um grupo dinâmico. E aí, quando eu clico aqui, eu vou escolher ele como Dynamic Group. Olha aqui embaixo. Dynamic User Member, ele vai pedir qual que é a sua query. Como que você vai montar uma query para que eu possa entender quais são os usuários que vão ser adicionados. Aí você vai adicionando as expressões. Por exemplo, vou escolher aqui o departamento. Se o departamento operador for igual a TI, por exemplo. E aí eu vou adicionar essa expressão. Se ele for igual a TI, ele vai automaticamente adicionar o usuário no grupo. Eu não tenho ali usuários que estão com esse campo populado. Mas é mais ou menos nesse contexto que você vai usando. Você tem todos os campos aqui que você pode usar para criar essa query dinâmica. É muito legal, é bacana. Se você tem a licença, vale a pena você dar uma olhada neste contexto. Particularidade. Se você deleta um usuário da nuvem, você tem até 30 dias, tanto usuário, tanto grupo, para voltar esse usuário. Esse usuário, ele fica lá numa lixeira e ele pode ser restaurado em até 30 dias. Passou isso, você não restaura ele mais. Ok? Dando sequência, então, aqui, pessoal. Agora a gente vai falar sobre subscriptions e contas. Começando, falando primeiramente de um contexto geral de subscriptions, de contas que a gente pode criar, a gente tem uma importância muito grande que são as regiões dentro do Azure. O Azure está espalhado globalmente em diversas regiões. A gente tem hoje mais de 160 regiões e uma representatividade, a usabilidade de Azure em mais de 140 países. Então, a gente tem aí, digamos assim, em grande parte dos países que tem um avanço tecnológico, a gente tem região, na grande maioria. Claro que existem alguns ainda que a Microsoft está trabalhando. A cada período, a gente vê que entram novas regiões, que estão chegando novas coisas. Aqui, por exemplo, nesse mapinha, ainda não está mostrando a região sudeste do Brasil. A gente já está com região aqui no Chile, por exemplo, que ainda não está com todos os serviços 100% disponíveis, mas cada vez mais a gente tem regiões que estão crescendo. Então, isso muda com bastante frequência. Ponto importante, que muita gente ainda me questiona, a gente tem o RegionPairs, que é um conteúdo lá de Z900, por exemplo. O que é o RegionPairs? São os pares de região. Automaticamente, o Azure já cria pares de regiões. O que é isso? Para que se você tiver um serviço que você vá habilitar a replicação regional, a gente vai ver isso lá no Storage, por exemplo, ele vai replicar sempre para a região que é o par dele, o parceiro dele. Quando você vai criar um Storage Account que é replicado, que vai ter replicação geográfica, você não escolhe para qual região você vai replicar. Simplesmente você habilita a replicação e ele vai pegar quem é o parceiro de região e vai fazer essa réplica. O Brasil, a gente tem uma particularidade ainda. Como eu falei, a gente já tem a região Sudeste, mas ainda o Brasil-Região Sul, que é a nossa região principal, é o único país, é a única região que tem a replicação fora do país. Então, a região Sul do Brasil, que é a região principal, a região perto dela ainda não é a região Sudeste, ainda é a região Sul-Central Estados Unidos. Muita gente acha que não, Rafa, já tem a segunda região aqui, não é ela? Não. Por que não é? Porque a região Sudeste ainda não está 100% com todos os serviços rodando. Ela tem muitos serviços que ainda não estão rodando. Tem diversos workloads que não são suportados. Se você estiver lá dentro da sua Subscription, criando algum tipo de recurso, e você olhar que não aparece em região Sudeste, isso é porque esse recurso ainda não está disponível na região Sudeste. Vai acontecer da região Sudeste, se é a região perto da região Sul do Brasil? Vai. Em algum momento vai. Mas ainda provavelmente leve algum tempo. Mas ainda não, tá, pessoal? Por enquanto ainda é isso. Está atualizado. Toda vez que eu vou fazer um conteúdo sobre isso, eu confiro. Eu confiri hoje isso, porque a gente sabe que as coisas mudam de um dia para o outro, mas ainda não teve nenhum tipo de modificação. Importante. Cada uma dessas regiões, elas são totalmente independentes. Elas têm estrutura independente. Cada uma dessas regiões tem pelo menos três data centers, que são três zonas que a gente chama. Cada data center também tem a sua estrutura totalmente independente. Hardware independente, energia independente, links de internet independente. Então, se uma região cai por completo, uma coisa difícil de acontecer, uma região cair inteira, se você tem serviços que são replicados para outra região, você pode fazer o failover e continuar utilizando. Agora, se você tem serviços que não estão replicados, aí você acaba tendo um problema e o serviço vai ficar indisponível. Isso é importante, porque tem muita gente que está indo para a nuvem agora que tem a percepção de que por o serviço estar em nuvem, o serviço é totalmente autodisponível. Não vai cair nunca. Não. A gente tem que criar, em alguns momentos, mecanismos de autodisponibilidade. Assim como o backup. Não é porque o serviço está em nuvem que você não precisa fazer backup de seus dados. Você tem que fazer obrigatoriamente o backup dos seus dados. A nuvem não garante isso para você. E aí, falando da subscription, como eu disse, a subscription é o que dá direito a você criar recursos. Quando você cria uma subscription, seja ela trial, seja uma PSU Go, lá que você paga com cartão de crédito, seja uma Enterprise Agreement, você tem uma subscription direto com a Microsoft, você tem um contrato lá de Enterprise Agreement e você pega uma subscription de Azure, independente de como ela seja, a subscription é o que carrega os nossos recursos. Toda vez que eu vou criar um recurso, a primeira coisa que é perguntado, qual a sua subscription? Se você não tem nenhuma subscription com acesso, que você não tem acesso para criar recurso na subscription, um contributor, por exemplo, você não vai conseguir criar nada. E todo recurso que eu crio está associado diretamente na subscription. E é claro, ela vai carregar o nosso billing. No final do mês, como a gente sabe quanto a gente gastou, é o cálculo feito em cima da subscription, todos os recursos que estavam ali dentro, a partir disso, eles são calculados e a Microsoft vai entregar a fatura mensal para a gente. E ali tem tudo que a gente gastou associado àquela subscription. Pergunta que sempre surge, eu posso movimentar um recurso de uma subscription para outra? Pode, super, de boa. Claro que você tem que olhar, sempre quando a gente fala de movimentação, tem um ponto importante, movimentação tem que validar dependência. Por exemplo, se eu tenho uma máquina virtual conectada numa VNet e eu quero mover essa máquina para outra subscription, eu só vou mover ela se eu resolver a dependência do virtual network. Ela está associada numa VNet. Eu não posso simplesmente pegar ela e movimentar se eu não tratar a VNet. Então, esses pontos aí a gente tem que ter bastante cuidado. Como que a gente tem? Quais os tipos de subscription que a gente tem? Como eu falei, Enterprise Agreement é o principal contrato com a Microsoft. E aí, quando você tem um contrato de EA, que a gente chama, geralmente você faz uma negociação anual e aí você paga no aniversário fiscal, lá em junho, julho, final de junho, lá nesse de julho. Você vai pagar o seu consumo. Geralmente é assim quando você tem esse tipo de contrato. Você não fica pagando mês a mês. Ele vai ali, vai tarifando. Claro que contratos de Enterprise Agreement, geralmente você tem alguns descontos, alguns benefícios, pelo nível de parceria que você tem com a Microsoft. Você pode achar revendedores, que são empresas que são parceiras de venda da Microsoft e que podem ajudar você a criar uma subscription que você não tenha dependência única, exclusivamente, ali de você aí com o cartão de crédito. Ele já é um ponto de contato entre você e a Microsoft e pode facilitar esse seu relacionamento. Você tem os parceiros que podem implementar soluções em nuvem. Geralmente, quando você tem um contrato Enterprise Agreement, você recebe algumas horas de validação de ambiente, fazer review, não só reativo, como lá nos chamados de Premiere, mas também preventivo, olhar para o ambiente e propor melhorias. E aí, quem executa isso ou são os próprios PFEs da Microsoft ou então algumas empresas parceiras que colocam um colaborador lá para trabalhar junto do seu ambiente. E aqui a gente tem a conta gratuita, que é aquela conta que a gente vai lá, coloca o cartão de crédito, coloca o telefone, coloca o e-mail e por 30 dias a gente ganha lá 200 dólares para que a gente possa estar consumindo. Então, são formatos que a gente tem de criar, de ter acesso a um subscription. E aqui os tipos de subscription, eu já comentei, a free, você vai lá e coloca o seu cartão de crédito e ganha 200 dólares para consumir por 30 dias. Ponto importante, passou os 30 dias, você continua sendo tarifado? Não. Se você não fizer nada, coloquei meu cartão, acabou os 30 dias, mas eu tinha 10 máquinas rodando, não tem problema, é cortado. Você só vai pagar se você for lá e falar que você quer fazer o upgrade da sua subscription. De free para pay as you go. Aí você começa a ser taxado no cartão de crédito todo mês. Todo mês você vai acabar sendo cobrado. Muita gente pergunta desse acesso limitado a recursos gratuitos por 12 meses. O pessoal pergunta, Rafa, venceu o meu trial aqui, acabou o meu crédito, eu posso continuar usando esses recursos que estão disponíveis gratuitamente por 12 meses só se você migrar essa subscription para a PSU Go. Quando termina os 30 dias ele desabilita, fica desabilitada essa subscription. E aí você tem que migrar para a PSU Go para usar esses recursos por 12 meses. É um pouco desconfortável porque aí você tem o risco de daqui a pouco subir um recurso que não é gratuito e acabar sendo taxado. É um risco que acaba acontecendo. Subscriptions Enterprise, você vai ter um contrato, como eu falei diretamente com a Microsoft, renovação anual, que o billing é feito geralmente no final do contrato, você tem alguns benefícios para licenciamento, para uso de profissionais, projetos, que valem muito a pena. E aí a conta de estudo, se você trabalha num, se você está fazendo faculdade, está na universidade, está fazendo pós-graduação, você pode validar se essa instituição de ensino da qual você participa é parceira Microsoft e você pode ganhar uma licença de estudante que dá o direito a 100 dólares por 12 meses, vale muito a pena. Se você é estudante, ensino superior ou principalmente pós-graduação, valida com a sua instituição, você pode ter direito a esse tipo de crédito. Ok? Pergunta aqui do Magno. Na prova, quantas questões normalmente caem sobre infraestrutura de código? A gente não tem assim quantas mais ou menos, tá? Infraestrutura como código não tem caído muito, tá Magno? Não tem. O que vai cair de infraestrutura? Azure CLI e Azure PowerShell, propriamente dito. Vou dizer para você que não deve estar caindo quatro questões sobre isso, tá? Duas, três, provavelmente. Não tem caído muito sobre isso daí, ok? Seguindo, cust management, né? Importante, a análise dos nossos custos. A gente falou muito de subscription, né? Que todos os recursos estão atrelados à subscription, onde faço todo o meu billing, onde eu faço todo aquele gerenciamento. E aqui a gente tem a parte do custom management dentro da plataforma do Azure, onde eu vou realizar o controle dos meus custos. Então, lá dentro do custom management, eu vou ver como que está o meu billing atual, quanto que eu estou gastando nesse momento e ele já faz um forecast para mim. O que é o forecast? É a previsão até o final do vencimento desse mês, quando encerrar o mês. Ou seja, se eu estiver aqui no dia 7, ele vai dizer para mim, olha, no dia 7 você gastou 5 mil dólares. Seguindo esse ritmo que você está de recurso, eu vou dar uma previsão para você de que você vai gastar daqui a pouco 40 mil dólares no fim do mês. É uma previsão. Isso é importante. Daqui a pouco você pode ir lá e olhar, puxa, eu já gastei 5 mil dólares agora no dia 7, desliga um monte de máquina, deleta recursos e essa previsão acabar caindo. Mas é com base no que você está utilizando nesse momento. Então, a principal utilidade do custom management é fazer o gerenciamento de custos. Eu posso ir lá no final do mês exportar todos os recursos que eu consumir, ele vai me trazer recurso por recurso, quanto que foi gasto. É super importante para que a gente consiga fazer um billing. Ou seja, fazer uma segmentação. Se eu quero fazer que cada centro de custo da minha empresa pague pelos seus recursos, é importante eu tratar aqui o custom management. Um recurso que é exclusivo do marketing, não vai ser até aí que vai pagar. Eu vou bilhetar, vou exportar o relatório, vou segmentar tudo que é do marketing e entrego para o marketing essa fatura. O que acaba caindo aqui geralmente em prova de custom management que é um ponto legal de perguntar. a gente tem opção de criar orçamentos, criar o budget. Se eu tenho um resource group, por exemplo, que é de desenvolvimento, todos os meus desenvolvedores estão lá e eles começam a trabalhar para projetos, fazerem teste. Eu posso criar um orçamento, criar um budget e associar para aquele resource group. Dizendo, olha, se tem um budget mensal aqui de mil dólares para que vocês possam fazer testes e realizar um ambiente de desenvolvimento. Eu vou colocar lá aquele alerte quando chegar a 95%, 90%, 80% desse budget dispara e-mail para todo mundo para que ele possa saber que está estourando o budget daquele mês. Pergunta que sempre cai. Quando estoura esse budget, eu botei um budget de mil dólares, o que acontece? Ele vai deletar os recursos, ele vai pausar os recursos, ele não vai fazer nada. O que acontece quando estoura o budget? Ele não faz nada. Simples assim. Ele vai alertar, vai mandar e-mail, vai avisar, mas ele não faz nada. Quer dizer que ele vai estourar o budget e vai continuar ainda cobrando, Rafa? Sim. Por quê? Porque, de acordo com o que a Microsoft entrega, existe o receio de você colocar um budget e ele estourar aquele budget, que acontece sendo comum muitas vezes, o pessoal coloca os gatilhos ali para controlar, mas acaba não conseguindo monitorar, e aí você, em muitos momentos, acaba estourando e imagina, você vai lá e estopa seu ambiente de produção. Acaba tendo um problema muito grande, de indisponibilidade, tempo para subir tudo novamente. Então, o budget, ele é somente para um controle no formato soft, que a gente chama. Você pode estourar ele, ele vai avisar, mas você pode estourar e continua trabalhando igual. E aqui a gente tem também uma parte que é junto com o Azure Advisor, que ele vai nos dar recomendações, ou seja, ele pode me avisar, olha, você tem máquinas que elas não estão com nenhum processamento, não tem nenhuma carga de rede. Tem a grande possibilidade dessas suas máquinas você ter esquecido elas ligadas, daqui a pouco você pode desligar. Ou, você provisionou uma máquina com um recurso muito grande, e você está usando 10% desse recurso, daqui a pouco você pode fazer um resize e reduzir o tamanho dessa máquina para que você tenha uma melhoria operacional em relação a custos. Research Tags, pessoal. O Paulo colocou ali, que ele utiliza o plano Enterprise e ganha o benefício do Software Assurance. O benefício do Software Assurance é algo muito legal. O Software Assurance é uma licença que dá o direito a você geralmente fazer upgrades de versão. Se a gente fosse falar do Office, do Windows, se você tem a licença de Software Assurance, eu estou com o Office 2019, eu poderia ir para o 2022. Ah, estou com o Windows 10, poderia ir para o Windows 11, sem que eu pague. Mas para a nuvem ele dá um recurso mais bacana ainda. Se você tem essa licença on-premise, quando você vai criar um servidor na nuvem, você pode falar que você tem o benefício do Software Assurance, é validado, e aí você não paga pela licença. E aí o custo da sua máquina virtual vai cair em quase 40%. Inclusive eu vou mostrar isso depois na calculadora do Azure. Tag, pessoal. O que é tag? Etiqueta que a gente coloca em cada recurso. Isso aqui vem lá do AZ-900, vocês têm que estar no sangue isso. A importância da tag, você taguear sempre os seus recursos. Por quê? Porque a tag é o que vai nos ajudar a ter um controle. E quando eu falei aqui do custom management que a gente exporta os dados para o Excel, eu só vou conseguir pegar aquele contexto que eu falei de pegar tudo que é do marketing e entregar para o marketing se eu tiver tag. Por quê? Porque ele vai trazer o recurso e vai me dizer o valor do recurso. Imagine que eu tenho 200 VMs. VM1, VM2, VM3, VM4. Eu não vou saber de cabeça qual que é a VM do marketing, qual que é a VM da TI, qual que é a VM que é utilizada pelo Recursos Humanos. Então, tem que colocar a tag. Recurso do marketing, coloca a tag do marketing. Eu posso colocar várias tags no mesmo recurso. Inclusive, eu posso ter políticas que associam uma tag automaticamente para mim. O ponto importante das tags é esse cara aqui, taxonomia. O que é isso? Você definir o padrão de utilização. Olha, a gente vai trabalhar com a tag. Três primeiros campos para o três ou dois primeiros campos para o tipo de recurso. Ah, vou colocar VM. Ou STO de storage. Depois eu vou colocar o quê? O ambiente. Três caracteres para o ambiente. PRD, DEV, HML. Depois eu vou colocar a região. Ah, East, East2, BRA, alguns itens. Isso depende da sua estratégia de taxonomia. Vou colocar a instância, 001, 002. Então, é importante você definir isso antes, ter uma documentação para que todo mundo use a mesma tag. Se não, cada um começa a colocar um modelo de tag, depois, quando você for fazer o filtro para diminuir o billing, também vai complicar um pouco a situação para você. Então, a tag nos ajuda a ter um controle muito maior, principalmente dessa parte financeira. Cust saving. Como que a gente pode fazer para reduzir o custo dentro do Azure? Migrar para o Azure é muito legal, trabalhar com nuvem é muito legal, a gente tem uma flexibilidade gigantesca, mas a nuvem nos dá essa flexibilidade muito grande, mas ela nos cobra por isso. Criar recurso, cinco minutos eu crio um banco, cinco minutos eu crio uma VM, cinco minutos eu crio um site, claro, tirando a parte de configuração, dados, eu estou dizendo provisionar o recurso, mas isso também tem o lado do cuidado, porque a gente tem uma facilidade grande de criar, mas a gente tem que remover, a gente tem que reestruturar, a gente tem que deixar do tamanho correto. E o que acontece muitas vezes, a gente migra projetos, estou dizendo por experiência real, trabalhar muito com migração de projeto, a gente migra muitas vezes mais ou menos do formato que está, formato as is, lift and shift, aí o cliente quer migrar, ele não tem tempo para poder fazer um resize, para poder fazer um refactor, para poder modernizar, ao invés dele levar cinco máquinas virtuais e ele criar um web app, mas não tem tempo, eu tenho que entregar o projeto, conseguir o budget do projeto, eu tenho que entregar em data tal. Então é o seguinte, leva lift and shift, ou seja, leva como está, depois que a gente botar a rodar, que está tudo funcionando, a gente começa a reduzir custos. Às vezes, a gente tem que fazer isso, eu diria que na grande maioria das vezes. Então você tem que ter um cuidado grande em relação a recursos que podem reduzir custos. Quando a gente fala em reduzir 50% de custo, 40%, 70%, parece que, ah não, isso aí na realidade não funciona assim. Funciona, galera, digo para vocês, funciona. Na consultoria, a gente trabalha com alguns tipos de jobs que são exclusivos para fazer a revisão de ambiente. A gente chama inclusive de advisor, na maioria das vezes. Ah, o cliente contrata para fazer um advisor da subscription dele. E aí a gente vai entrar no ambiente, vai olhar tudo que ele tem rodando, vai rodar relatórios de advisor para que a gente consiga ver aonde que a gente pode baixar custo. E aí a gente tem alguns itens que são importantes, por exemplo, reservation. O que é reservation? É a possibilidade da gente trabalhar com reservas dentro do Azure. O que é reserva? Uma das grandes características do Azure e da nuvem em si é a gente pagar por aquilo que a gente usa, o modelo PS e o Go. Se eu compro uma máquina e eu deixo a máquina rodando 30 dias, eu tenho um custo no fim do mês. Se eu deixo ela rodando 10 dias e o resto desligada, eu tenho um custo totalmente diferente. Certo? Mas aquela máquina é minha. Se eu estou rodando ela, eu estou pagando todo mês. Se daqui um pouco eu sei que eu vou usar aquela máquina por um ano, é uma aplicação que eu subi no ar agora, a gente não vai tirar. Ou por três anos, eu posso ir lá no Azure e fazer uma reserva. É mais ou menos eu falar para a Microsoft, olha, eu vou usar essa máquina por um ano. Tu não quer me dar um desconto? Porque eu garanto para ti que por um ano eu vou estar usando. A Microsoft, não, beleza, fidelização. Usa por um ano, eu vou te dar desconto de 20%. Não, eu vou usar por três anos. É um projeto que eu tenho certeza, eu vou dar garantia para você que eu vou usar por três anos. Três anos, beleza. Eu vou te dar 40% de desconto, então você vai pagar mais barato. Então a reserva faz com que a gente tenha um custo muito menor. A gente tem que usar as reservas sempre que possíveis. Benefício híbrido, que o Paulo recém tinha comentado da gente usar o software assurance. Isso é o benefício híbrido. Se eu tenho licenças que estão rodando no meu ambiente on-premise e eu tenho licenciamento do software assurance, eu não preciso pagar pela licença. E eu vou mostrar para vocês que o licenciamento impacta muito no preço da VM. Se a gente está falando de VM que vai rodar SQL Server, então é mais da metade do preço. Se você tem esse benefício, você coloca o software assurance e o custo vai sair muito barato. Créditos mensais. Dependendo do contrato que você tem, se você tem um contrato daqui um pouco de Enterprise Agreement, você está migrando para o Azure, a Microsoft, dependendo do nível de parceria que você tem, pode conceder créditos para vocês. E aí você pode usar esses créditos. E outro ponto, quem tem subscription Enterprise Agreement, é muito provável que tenha licenças de Visual Studio no ambiente de vocês. As licenças de MSDN, que a gente chama, MSDN Pro e MSDN Enterprise. Essas licenças, elas dão direito a créditos do Azure. Então você tem crédito, se não me engano, o Professional, não tenho certeza de cabeça, mas o Professional acho que é 50 dólares e o Enterprise é 100 dólares. Mais ou menos isso aí. Se não é, é muito próximo. E aí você pode usar isso para fazer seus ambientes de teste, entregar para desenvolvedores, então você usa esses benefícios que você ganha. E a região, pessoal, escolher a região correta, a região tem um custo diretamente ligado no preço. É claro que nem sempre a gente pode ir só pela região. Ah, eu tenho um site que eu preciso que ele rode com grande performance, baixa latência. Não adianta eu querer botar nos Estados Unidos e pagar 40% mais barato se a performance vai ficar horrível. Então, cuidem a região, mas cuidem a latência também, porque se você precisa de performance, não adianta, vai ter que pagar um pouco mais caro porque a região no Brasil é uma das mais caras. Ah, não, é um serviço que eu vou armazenar só arquivos. Beleza, se não tem uma quantidade de leitura escrita grande, você pode botar numa região mais barata que você vai ter ali um saving de custos. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa, os management groups, importante ainda. Management group, você fazer com que você tenha níveis de gerenciamento da subscrição. Quando a gente está falando até agora, geralmente a gente fala de ter uma subscrição dentro da empresa, mas lembra que eu falei que o tenant pode ter várias subscriptions, dentro dessas subscriptions, como que eu faço para gerenciar? Cada subscription vai ter os seus recursos, vai ter o seu nível de permissionamento. Então é normal grandes empresas terem várias subscriptions. Como que a gente gerencia tudo isso se eu quero descentralizar, mas manter um controle ainda? A gente cria os management groups. Isso aqui é um nível hierárquico, que não é físico, totalmente lógico para que a gente possa fazer uma segmentação. Por padrão, em cada tenant eu tenho o Root Management Group, que é onde está minha subscription padrão. Vamos dizer que eu tenho a subscription da TI e eu vou ter uma subscription para o marketing, como está aqui. Pergunta de prova, qual a melhor maneira da gente segmentar os recursos e segmentar os custos? Primeira parte, usar subscriptions segmentadas. É a melhor maneira de segmentar. Segunda forma da gente conseguir quebrar essa segmentação é usar a tag nos recursos para que a gente possa facilitar o billing. questão de prova é isso. Então aqui a gente fez uma segmentação de Management Group. Esse é o default, eu criei um da TI, por exemplo, criei um do marketing e daí todas as subscrições que eu tenho, se é free, se é enterprise agreement, se é de MSDN, eu posso linkar ela dentro de cada Management Group. E aqui eu poderia, por exemplo, dar um direito mais administrativo para o usuário do marketing e o usuário do marketing vai ter privilégio de criar recursos, por exemplo, aqui dentro. e eu lá como gerenciador do Management Group, do tenant geral, eu consigo ter todo o gerenciamento da minha hierarquia completa. Não só para conceder permissão nos Management Groups, tá pessoal, nas subscriptions, mas eu também posso aqui criar políticas, por exemplo, aplicar um tipo de política específica para esse Management Group e a política vai sempre ser dada. Se eu aplicar a política aqui, ela vai segmentando para todos os níveis filhos. Então tem que ter um pouco de cuidado, mas o Management Group, se você tem mais de duas subscriptions dentro do seu ambiente, ou seja, a partir de três, é recomendado que você comece a criar Management Groups. Se você só tem uma ou duas, pode gerenciar do formato, digamos assim, stand-alone cada uma, porque você não vai ter muita quebra de acesso, mas a partir de três é indicado ter um Management Group. Antes disso, eu vou abrir alguns pontos importantes, principalmente a calculadora do Azure. Pergunta aqui do Anderson. O Dynamic Query é case sem Steve? Tipo, se eu deixar uma tag marketing com mais... Eu vou dizer para você, Anderson, eu não lembro exatamente de cabeça se ele vai pegar o case sem Steve. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que sim, mas não tenho essa certeza absoluta. O Alan perguntou, o Management Group Root já vem criado? Sim, o Management Group Root você não cria, ele já vem por padrão. Quando você for adicionando novos Management Groups, aí ele vai associando embaixo do Root. Então agora a gente vai falar um pouquinho da parte de custo. Dentro dos custos, vou mostrar ali depois, pode deixar. Dentro dos custos, primeiro ponto eu vou abrir aqui, o Azure Calculator. Desculpa. Para que a gente possa dar uma olhada aqui na calculadora de preço. Deixa eu vir para cá. Deixa eu só trocar aqui. Deixar aqui para o inglês, só por causa do nome dos recursos. Ok. Então aqui a gente está na nossa calculadora do Azure. Então vou mostrar, queria mostrar para vocês essa questão do saving, como que a gente pode ter um saving em relação a isso. Então eu vou escolher aqui que eu quero cotar uma máquina virtual, um virtual machine. dentro desta máquina virtual, que ele adicionou aqui para mim, eu vou visualizar a máquina virtual, notem que ele traz para mim um custo. Esse custo, para ficar mais fácil, eu vou colocar ele em real. Então, se eu pegar esse modelo de máquina aqui, D2 V3 2, ela tem 8 GB de memória RAM, 2 V CPUs e 50 GB de disco temporário. Ela está custando 800 reais mensal rodando o mês inteiro. O que é rodar o mês inteiro? A Microsoft coloca como rodar o mês inteiro, você rodar 730 horas. Beleza? Aí, ok, a gente chega nesse cliente e o cliente quer fazer um advisor, ele quer reduzir o custo referente à máquina virtual. Primeira coisa que a gente vê, essa máquina, você pode fazer um reservation dela? Podemos assinar um contrato com a Microsoft de um ano, de três anos? Pode. A gente paga por mês só a máquina. Notem que aqui ele está quebrando em dois pontos. Aqui o custo compute, custo de máquina, 461 reais. E aqui o custo de sistema operacional, licença do Windows, 363. Quanto que eu vou pagar por mês? Ele está dizendo que se eu reservar por um ano, eu vou baixar mais ou menos 32%. Então, reserva por um ano. Quanto sai o custo da máquina? 676. Rafa, mas ele disse que ia baixar 30%. Sim, 30% do custo computacional. Eu estava pagando pela máquina, só máquina, fora licença, 461. Se eu botar um ano de reserva, eu pago 313. Se eu botar três anos, eu pago 200 reais. Ou seja, se eu fizer uma reserva de três anos, o meu poder computacional vai baixar 57%. E a licença? A licença você não reduz. A licença, por mais que você coloque a reserva, podem olhar, um ano, três anos, o preço da licença permanece intacto. Então, vai baixar um pouco, mas a reserva vai impactar diretamente no poder computacional. Pergunta de prova. A reserva não impacta no custo de licenciamento do sistema operacional. Beleza. E se você tem aquele benefício híbrido que a gente falou do contrato de Enterprise Agreement, você pode dizer para a Microsoft não, eu já pago licença de software assurance, então eu não preciso pagar por outra licença, ele zera. Então, notem que se a gente for fazer um projeto no cliente para validar custo e o cliente não tinha olhado nenhum desses pontos, ele está pagando hoje por uma VM 825 reais. Aí você chega e fala para ele, não, a gente pode reservar por três anos? Pode. Tem benefício de software assurance? Tem. Olha só, de 800 reais a gente vai reduzir para 200. Aí se o cliente tinha 50 VMs, imagina 600 reais em cada VM, olha a economia que gera. Vocês podem estar falando, Rafa, mas isso aí o pessoal já valida em época de migração de projeto, quando está migrando já vai fazer isso. Nem sempre, galera. Nem sempre. Posso garantir para vocês por experiência de projeto de dia a dia. Nem sempre. Outro ponto que impacta diretamente na performance, no custo, vou voltar para o custo zerado. Ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de QA. O ambiente de desenvolvimento tem que ficar ligado 24 horas por sete? Não, a gente trabalha das 8 da manhã até as 18, desenvolvedor vai embora, volta no outro dia às 8. Fim de semana trabalha? Não, um que outro no final de semana. Então, você pode dizer que você não vai ligar a máquina às 730 horas. Se essa máquina aqui é uma máquina de desenvolvimento, eu posso dizer que ela vai ficar ligada, por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite. 12 horas. Ela vai ficar ligada 12 horas por dia. Então, vamos colocar aqui que eu vou deixar essa máquina ligada. 12 horas por dia vezes 22 dias úteis. 264. Vamos arredondar para 270 horas. Eu estava pagando 825 reais, eu vou pagar 200, vou botar 270 horas. Caiu para 305 reais. Sem ter benefício de software assurance. Está pagando padrão. Ligando 12 horas por dia, 305 reais. Mas como que eu vou fazer isso, Rafa? Tem hoje como a gente usar os run bugs e automatizar para que ele ligue e desligue a máquina. Rafa, e se eu colocar 270 horas e ainda reservar a instância? Não. Aí não vale, pessoal. Quando você reserva a instância, é para usar a máquina 24 por 7. Ou você reserva a instância ou você faz uma automação para rodar ela num período de execução. Os dois juntos não valem. Então, aqui você ia botar a máquina de desenvolvimento, rodar 270 horas, 305 reais. Você estava pagando 825 reais, você está economizando 500 reais. Sem mexer em nada de licença, só fazendo uma automatização de run bug. Certo? Então, olha o custo que você vai conseguir reduzir. Mais uma vez, ah, Rafa, mas em tempo de projeto isso não é validado? Nem sempre. Em tempo de projeto a gente se preocupa, a gente que eu digo, tanto quem está migrando quanto o cliente, tanto em colocar a aplicação, subir com performance e trazer uma experiência boa para o usuário, que você não consegue tratar isso em tempo de projeto. Você tem que passar no período de melhoria. Questão da região, a gente está trabalhando aqui em West to West. 825. Vamos botar aqui na região Sul-Brasil, por exemplo. Região Sul-Brasil, 990 reais. Então, cada região vai ter o seu custo, cada região vai diferenciar. Existem regiões que têm o custo igual? Sim. Mas aí, posso botar em outra região a não ser sul do Brasil? Depende do workload que você vai colocar para rodar. Se é um workload que aceita uma latência maior para botar nos Estados Unidos, armazenamento de dados que não vão ser consultados com muita frequência, beleza. Ah, é um website que tem consulta toda hora, comunicação com o banco de dados. Aí não, aí não vai dar muito certo. Você tem que avaliar, provavelmente colocar na região mais próxima e pagar um pouco mais caro. Faz parte. Certo? E agora, galera, vou falar aqui um pouco da subscription. Aquela questão do... Vou entrar aqui no subscription. A questão do management groups que o Alan tinha falado. Aqui eu entro dentro da minha subscription. Se eu tivesse mais de uma subscription, elas poderiam ser mostradas. Nesse caso, eu tenho só uma. Mostra, inclusive, o meu custo atual. Isso aqui é a minha subscription de MVP, de MSDN, Visual Studio Enterprise. E aqui dentro dessa subscription, eu posso ter o gerenciamento dela único. Aqui eu vou entrar para gerenciar somente o custo dessa subscription. Agora, caso eu queira gerenciar no nível mais alto, eu posso criar os meus management groups. Aqui eu tenho o management group. Quando você tem só uma subscription, no momento que eu estou falando, ele já tem um management group root. Notem que ele está aqui como sem utilização. Se eu der um start para usar o management group, aí ele vai começar a criar essa estrutura. Notem que ele disse para mim aqui que ele vai levar alguns minutos para poder fazer a criação. E aí o que ele vai fazer? Usar a estrutura do root, que é a estrutura padrão, e depois dentro dele eu vou ir criando os management groups e vou fazendo essa gestão de árvore. Tudo fica um nível abaixo do outro. Quando eu for criar um novo management group, eu tenho que dizer em qual nível que eu estou criando. Você está criando ele filho do management group e tal ou não? E aí depois, você criou a estrutura de management group, você pode associar as suas subscriptions para cada management group. Ah, eu tenho uma subscription aqui que é exclusiva do marketing, associe ela lá no management group do marketing. Vou levar alguns minutos aqui para que ele faça a criação, depois a gente pode voltar aqui para validar. Olha aí, já criou, pessoal. notem que, como eu disse, ele já criou o root. Eu simplesmente criei ele, habilitei ele, na verdade, estou dizendo que quero começar a trabalhar com o management group e ele já criou o root e aqui ele diz que nesse root eu tenho associada essa subscription. Se eu for criar um novo management group, eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, MGT, vou colocar aqui, PI, MGT PI, vou colocar o display name dele igual. Aqui ele vai pedir para que eu crie sem espaço, eu acho. No ID, você não pode colocar espaço. No display name, pode. É o nome que vai aparecer aqui. Ah, vou lá e vou criar um novo management group. E aí ele vai associar, ele ainda está dando erro aqui para mim, dizendo que está acessível por enquanto. Provavelmente porque eu recém atualizei, recém habilitei aqui o management group. Depois eu abro aqui de novo para que a gente possa mostrar a criação do management group. ou se não, eu abro um outro aqui onde eu já tenho o management group criado. Certo? E aí depois você vai adicionar a sua subscription dentro de cada management group para que você possa fazer esse gerenciamento aí. Ele é descentralizado porque você entrega o management group para cada usuário, para cada pessoa que vai gerenciar. Mas você, como o administrador root lá do tenant, como do tenant do management group root, você enxerga toda a árvore. Então, para você, você tem o controle total. Você descentraliza para os administradores que estão vindo abaixo. Ok? A Daiane perguntou, nessa opção de desligar a máquina, eu perco o IP fixo que foi setado nela? Se for um IP fixo público, se esse IP fixo não está setado para que você mantenha ele, você perde. É igual você ir lá e dar um stop na máquina. Se você tem o IP estático, IP público estático, aí você não perde. Então, tem que só cuidar esse detalhe aí. É a mesma coisa que dá um stop na máquina, mesma regra. Deixa eu voltar aqui para a gente seguir então, pessoal. Tomar uma agulha aqui. A gente vai falar agora de Azure Policy. Azure Policy, geralmente, ela vem associada com essas questões de tenant, porque quando a gente começa a criar um tenant, criar um management group, organizar essa estrutura de gerenciamento, o Azure Policy, ele vem junto para que a gente tenha um controle. O que é o Azure Policy? Eu diria que o Azure Policy ele é como se fosse um primo da GPO no Active Directory local. Por quê? A partir dele, eu começo a criar modelos de gerenciamento de políticas que eu posso aplicar em massa. Então, por isso que ele é semelhante a uma GPO. Deixa eu passar daqui a política do Vinícius. Ele falou, depois de ter tirado a Z900, acha que quanto tempo para estudar para tirar a Z104? É relativo, pessoal, essa questão. Vai depender do quanto você está conseguindo estudar, quantas horas por dia você está estudando. Ah, eu estou estudando uma hora. Se você está estudando uma hora por dia, eu diria que você precisa ir no mínimo uns dois meses, talvez até um pouco mais. Ah, eu estou estudando duas, talvez três. Talvez em um mês você consiga. Você está trabalhando, está tendo contato direto com a plataforma? Ah, não, eu estou mexendo um pouco no serviço e tal. O tempo já reduz. Quanto mais você está em cima da plataforma, menor é o tempo de preparação para você. Importante você saber que a Z900 para a Z104, o contexto muda completamente. O que você aprendeu em a Z900, você continua usando. Toda a base, super importante. Mas aqui é mão na massa, muito mão na massa, então você tem que praticar muito mais. Então vamos para Azure Policy. O que é o Azure Policy? Como eu falei, ele é um serviço do Azure, da parte de segurança, que a gente utiliza para setar configurações, modelos de administração, templates em massa. É o primo da GPO que a gente tem dentro do nosso AD. É muito importante para que a gente tenha um controle de conformidade. Ele pode servir tanto para que eu faça uma simples configuração, que daqui a um pouco é algo só para eu manter um padrão meu de gerenciamento, quanto para eu manter um compliance, uma regra de compliance que existe na minha empresa. Então a partir disso, a política vai conseguir me entregar um ponto muito importante. Exemplo de compliance. Eu trabalho em uma instituição financeira e essa instituição financeira tem uma regra, uma política, um compliance, que ela exige que todos os meus dados, toda a minha estrutura tenham que estar no Brasil. Eu não posso ter máquina rodando informação, não posso ter banco de dados, tudo rodando fora da região do Brasil. Senão eu posso ir até multado, estar descaracterizado dentro do meu compliance. Eu posso ir lá e criar uma política por locais permitidos, ou seja, que só posso criar recursos dentro da região específica que eu determino. Por exemplo, só pode criar recursos dentro da região Brasil. Fora disso, não pode criar. Posso criar, por exemplo, uma política de tamanho de VM. Isso é muito importante. Ah, eu tenho, vou entregar o direito administrativo no Research Group para o pessoal do desenvolvimento, o pessoal de desenvolvimento poder trabalhar. Aí eu vou deixar para que eles possam criar as próprias máquinas para não ficar engessado, ter que pegar o pessoal de infraestrutura o tempo em tempo para criar. Eu vou lá, dou permissão para ele, mas eu não quero que eles extrapolem. Ah, eu não quero que eles criem máquinas muito grandes e isso vai acabar saindo um custo muito alto. Então, eu posso ir lá e criar uma política dizendo, olha, nesse Research Group que é do desenvolvimento, você permite criar máquinas somente no tamanho XYZ. Isso é muito bom, porque eu garanto que ninguém vai criar um tamanho de máquina, um SKU de máquina muito grande. posso também selecionar os recursos. Olha, eu quero criar recursos só do tamanho XYZ. Só cria História de Account, Banco de Dados e Máquina Virtual e VNet. Fora isso, você não vai criar. Daqui a pouco, o cara quer criar um recurso de Big Data, Machine Learning, que vai extrapolar o custo do meu recurso. Então, tudo isso pode ser customizado de forma automática. E aí, a gente também consegue ter as políticas de conformidade e remediação. O que é a conformidade? O Azure vai olhar para onde eu apliquei essa política, se eu apliquei a política na minha subscription inteira, e ele vai olhar. Ah, o Rafa aplicou uma política de tamanho de SKU de máquina que só pode criar a máquina B2S. E ele vai olhar todo o meu ambiente e vai dizer, olha, das máquinas que você tem criada, 10 máquinas estão compliance, ou seja, são tamanho B2S. Mas você tem 5 máquinas que estão fora da sua conformidade, ou seja, que não são B2S. Então, 5 máquinas que estão fora do compliance. Isso, ele está olhando para o ambiente já criado. Se alguém for criar uma máquina nova, ele já vai barrar de cara. Isso para quem já está criado. E aí, o que acontece? Se algum recurso não está dentro do compliance, eu posso usar a remediação. O que é a remediação? A remediação é você enxergar para o ambiente, a policy olha, diz que não está compliance e eu posso criar uma task que remedie. Ou seja, se esse recurso não está ok, vai lá e corrija ele para mim automaticamente, por favor. Só que o que acontece? A remediação não está disponível para qualquer policy, ela está disponível para políticas que não impactem no funcionamento de recursos. Como assim, Rafa? Esse mesmo exemplo que eu estou dando, eu coloquei lá uma política que ela vai deixar criar somente máquinas do tamanho B2S. E aí, ele olhou para o meu ambiente e disse, você tem três máquinas que não são B2S. Eu não posso criar uma política de remediação do tamanho da máquina. Por quê? Para eu alterar o tamanho da máquina, fazer um resize, o que eu tenho que fazer? Reiniciar a máquina, ou seja, causa uma indisponibilidade. Se eu falar que a máquina tem que estar no Brasil e ele olhar para o meu ambiente e falar, você tem duas máquinas que estão na região dos Estados Unidos, eu não posso criar uma task de remediação para ele mover a máquina para cá. Por quê? Porque tem independência, a máquina está achumbada lá numa virtual network, ele não pode simplesmente trazer a máquina, traria um impacto gigantesco para o meu ambiente. Então, para esses casos que vai ter um impacto grande, ele não disponibiliza na política uma remediação. Quando que ele pode disponibilizar uma remediação? Por exemplo, se eu colocar uma política de tag, eu quero que todos os meus recursos do Research Group e tal tenham a tag, por exemplo, departamento marketing. Colocar uma tag não impacta em nada no recurso, por padrão. Então, eu poderia ir lá criar a política de tag dizendo, se você encontrar a tag um recurso que não tem tag, vai lá e coloca a tag departamento marketing. E aí, ele vai dizer para mim, você quer remediar? Quero criar uma remediação. Se não tiver tag, adiciona a tag com esse valor específico. E aí, ele vai fazer a vistoria, vai fazer o overview do meu ambiente, vai dizer, olha, você está com 20 recursos que não tem tag, ou seja, estão fora da conformidade. Mas como eu tenho remediação, aguardo um tempo aí que daqui a um pouquinho eu vou começar a aplicar a remediação e daqui a um pouco vai estar todo mundo em compliance. E aí, ele aplica a remediação, resolve o problema e eu já fico verdinho, digamos assim, quanto a esses recursos. Então, a tag é muito importante e a policy também. Tem vários outros fatores que a policy pode ser importante. Vou até tirar minha imagem aqui. Por exemplo, habilitar backup de máquina virtual, backup e monitoramento. Eu posso deixar sempre ativadas essas tags se eu quero habilitar monitoramento e backup das máquinas. Isso a gente faz em muitos ambientes. Colocou a máquina no ambiente, já tem lá a política forçando, você não precisa ir na máquina e copiar, e vou lá e vou criar, por exemplo, o monitoramento e backup da máquina. Eu já tenho uma política padrão de backup, já tenho uma política padrão de monitoramento do que eu quero monitorar, como eu quero monitorar. Simplesmente vou lá e já seto aquela política. Quando criou a máquina no ambiente, a máquina já vai sair com backup, com política, pode ser com cliente de antivírus, tem vários itens que eu posso setar e eles virem automaticamente configurados para mim. Implementação de policy. Quando a gente vai implementar uma policy, por exemplo, eu preciso escolher a definição. O Azure já traz mais de 800 templates de política. Tudo que eu falei aqui já tem pronto dentro do Azure. Eu só escolho a política e defino o quê? Aonde que eu vou aplicar. Crio a policy ou posso criar a policy a partir de uma existente, criar uma do zero ou usar uma pronta. Criar uma definição de iniciativa. Vou falar na sequência o que é iniciativa. Mas esse ponto não é obrigatório para a aplicação. Defino um escopo onde eu vou aplicar. Quero aplicar para um recurso? Quero aplicar para o Research Group? Quero aplicar lá na Subscription, no topo? Quero aplicar lá no Management Group? Eu posso escolher onde eu quero aplicar. Lembrando, a policy, ela é herdada. Se você aplicar lá no topo, ela vai vir pegando para todo mundo. Então, tem que ter um cuidado na aplicação. Ah, eu quero dar permissão de owner para os desenvolvedores só nos recursos de desenvolvimento. Aonde que estão os recursos de desenvolvimento? Ah, está no Research Group, específico. Então, aplica essa política só no Research Group. Se você aplicar lá em cima na Subscription, você vai dar permissão para o desenvolvedor em todos os recursos. E aí, você vai acabar passando, excedendo um pouco o limite. Era a mesma coisa que a gente aplicava na GPO. Você tem que ter a certeza do nível que você está aplicando. Se você extrapolar o nível, vai acabar saindo de onde você queria que impactasse realmente. E a política pode causar alguns fatores que são indesejáveis para você. Você pode estar bloqueando recurso, estar reconfigurando recurso de acordo com o que você não queria. Então, tem que ter um cuidado muito grande para que você valide o escopo com certeza. A questão da iniciativa. O que é iniciativa? Eu tenho um conjunto de políticas. Por exemplo, política que define tamanho de máquina, política que define região, política que define recurso que vai ser criado, política que habilita monitoramento, habilita backup. Tem mais de 800 políticas. Vamos dizer que eu quero criar uma política que habilite o padrão de monitoramento para mim, para todas as máquinas que ingressam dentro do meu tenant, dentro da minha subscription. O que eu posso fazer? Para habilitar o monitoramento, muitas vezes não basta apenas uma política. Vou dar um exemplo. Eu tenho que dizer para a máquina qual vai ser o workspace de log analytics que ela vai jogar, os logs dela, para que eu analise depois. Eu tenho que instalar um agente do próprio log analytics e eu tenho que instalar um agente que a gente chama de dependency, que é um agente de dependência para que ele consiga comunicar. Eu tenho que fazer essas três atividades para habilitar o monitoramento. E são três atividades se eu tenho uma máquina Windows, se eu tenho uma máquina Linux, os clientes desses agentes são diferentes. Então, eu teria que ter basicamente mais três políticas. Imagine, eu vou ter que ter basicamente seis policies. Uma para determinar para a máquina qual que é o workspace, outra para criar o agente do log analytics e outro agente de dependência. Três para Windows, três para Linux. Fica difícil de eu aplicar seis políticas. A iniciativa é um agrupamento de políticas. Então, eu poderia criar uma iniciativa chamada monitoramento e aí eu coloco todas essas seis políticas dentro dessa iniciativa. Aplico a iniciativa no escopo que eu quero. Eu posso colocar máquinas Windows, Linux, ele automaticamente vai configurar, independente do sistema operacional, porque ele tem toda a configuração ali. Quando que a iniciativa vale? Esse é um exemplo. Outro exemplo de iniciativa. Tem também um leque gigantesco de iniciativas já prontas dentro do Azure. Eu quero aplicar um padrão de compliance do Maiso 27001 de segurança. Essa iniciativa, ela existe dentro do Azure, daqui a pouco ela não sente cabeça, ela pode ter mais de 100 políticas linkadas. Ah, você definir acesso a HTTPS no storage account, você definir backup, você definir soft delete de dado, ou seja, ela vem uma série de itens que todos juntos vão compor a iniciativa, por exemplo, da política da ISO 27001. Então, a iniciativa é um conjunto de policies que você aplica de uma maneira geral para que ele impacte todas aquelas políticas para o recurso no qual você está definindo. Então, é bacana, super importante você saber trabalhar com esse escopo. Definir política uma a uma, às vezes você acaba granularizando demais e para fazer o gerenciamento pode se tornar um pouquinho mais complexo. Ambientes pequenos têm poucas políticas, ambientes grandes, a quantidade de políticas acaba sendo geralmente maiores. Definição da política. Como eu falei, você pode usar as políticas nativas, existem mais de 800 políticas dentro do Azure, mas em determinado momento pode ser que essas políticas não atendam exatamente aquilo que você quer. E aí você pode querer criar uma política. Você pode criar uma política do zero ou você pode definir uma política a partir de uma já existente. É basicamente eu copiar um template de uma que existe e colocar as minhas informações. Dentro do GitHub tem um repositório de policies lá e você pode pegar todos os arquivos. Ele é um formato JSON, assim como é a grande maioria dos recursos, RBAC, por exemplo, quase tudo trabalha no formato JSON. Então você pode abrir lá no seu Visual Studio Code, por exemplo, e editar aí os determinados padrões daquilo que você quer aplicar e personalizar uma política exclusiva para você. Padrão de compliance, falei no primeiro slide, como que a gente poderia fazer? A gente aplica as políticas e o compliance é o dashboard, exatamente esse dashboard aqui que vai me dizer o que foi aplicado, o que está ok, o que não está ok, como que eu posso trabalhar. Eu apliquei uma política de monitoramento para 100 servidores, como que eu vou saber quem já pegou a política e está ok, quem não pegou a política ainda? É aqui no dashboard de compliance. Então ele está me dizendo aqui, por exemplo, vou pegar aqui, essa política, essa iniciativa aqui, East Region, o que ele está dizendo? Que ele não startou. Isso acontece quando a gente cria há pouco tempo. Ele não fez o review do ambiente inteiro, não validou o ambiente inteiro. Então ele disse para mim, está aplicada, eu não startei, provavelmente daqui uns minutos ou algumas horas eu vou ter um resultado. Essa aqui é uma iniciativa default, Ask Default. É ela que traz alguns itens de segurança que impactam lá no nosso, quando a gente vai no Security Center, esse Security Center, que agora já não é mais, é o Defender for Cloud. Lá dentro do Security Center ou do Defender for Cloud, ele diz para nós, você não habilitou MFA para o usuário administrador, você não definiu política de senha. De onde ele tira isso? Desse cara aqui, Ask Default Subscription. É um padrão de bitmark de mercado que ele tem uma iniciativa com uma série de políticas e ele aplica. E aí ele já está me dizendo que eu tenho itens que não estão compliance. 159 itens, ele está dizendo que 162 estão out, ou seja, por algum motivo não está compliance daqui um pouco. Na verdade, ele está mostrando aqui para mim já os 12 itens que não estão compliance. Eu posso ir expandindo, ele dá até um certo nível de drill down para eu ir acessando e pegando o que está, pegando em cada recurso e quais são os recursos que eu vou ter que tratar. Alguns com remediação automatizada, outros manual, não tem muito o que fazer. Fechando essa parte de policy, galera, agora a gente vai para a parte de Rolled Based Access Control, que é o nosso famoso RBAC. O RBAC é aquele cara que vai dar um nível de permissionamento para a gente. Eu gosto de dizer, para elucidar, geralmente a gente fazer comparativos com o Ambiente On Prime fica mais fácil de entender. O RBAC é como se fosse a permissão NTFS que você está dentro do seu diretório. Você vai lá e diz para o cara, esse daqui tem permissão full, esse aqui tem permissão de leitura só, ele é um reader, esse aqui tem permissão de alteração. É como se fosse esse nível de permissionamento NTFS que a gente dá nos diretórios, só que para os recursos do Azure. Então é aqui que a gente define quem vai ter permissão para criar, para deletar. Só que a gente tem uma confusão muito grande entre o RBAC e entre as roles do Azure AD. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para ficar um pouquinho mais claro. Mas de forma geral, o RBAC é o nível de permissionamento que a gente aplica para qualquer Secure Principle. O que é o Secure Principle? É qualquer identidade de que vai carregar um nível de permissionamento. Qualquer identidade que vai autenticar e vai carregar o seu nível de autorização em cima de um recurso. Então qualquer recurso que queira acessar algo dentro do Azure vai ter que passar pelo RBAC. E quando eu falo qualquer recurso, não necessariamente um usuário. Eu posso tornar uma máquina um Service Principle. Eu posso lá habilitar e falar para essa máquina a partir de agora você é um System Assign, ou seja, se está rodando uma aplicação dentro da máquina e eu preciso que aquela aplicação tenha permissão no Storage Account, eu não vou ir lá e chumbar um usuário. Vou criar um usuário SVC Storage Account que é para ele autenticar no Storage Account. Não, a gente não faz isso. A gente cria um Service Principle. Eu posso associar essa identidade à máquina e aí lá no Storage Account eu posso dizer olha, a máquina VM app, tal, tal, tal tem permissão para acessar o Storage Account. Então, você não precisa colocar o usuário, você não precisa saber a senha, quem gerencia isso automaticamente é o Azure AD. Então, fica muito mais seguro, ele vai rotacionar a senha, rotacionar certificado se necessitar sem que você tenha que intervir nisso. Então, para a gente criar o RBAC, primeiro ponto, quem vai receber a permissão? O Secure Principle. Qual a role que você vai definir? Vai ser um Contributor? Vai ser um Reader? Vai ser um Owner? As roles que mais caem em provas 104, Owner, Reader e Contributor. Vou falar um pouquinho do que é cada uma dessas roles aí. E aí, o escopo. Beleza, você definiu quem vai receber o permissionamento, qual o permissionamento que você vai dar e aonde você vai aplicar. Você vai dar o permissionamento lá na Subscription como um todo, no topo, para gerenciar todos os recursos? Não, eu vou dar só num recurso, só num resource grupo específico que é onde esse usuário ou esse grupo, pode ser tanto para o usuário quanto o grupo, vai estar gerenciando. e aí você aplica o Assignment, vai lá e efetiva de fato o permissionamento. É muito importante que a gente segmente o RBAC, é muito importante que a gente segmente as permissões, que a gente dê um nível de permissionamento em cada recurso exclusivo. A gente não precisa baixar tanto no nível do recurso. Ah, vou dar permissão na máquina, no Storage. Geralmente a gente separa por resource group e daí no resource group a gente dá o permissionamento para que também não fique tão granularizado e dificulte demais a administração. Agora essa tela aqui ela cai em prova quase que 100% de garantia, ela vai cair na prova de vocês na Z104. Certo? O que que é isso aqui? Lembra que a gente falou que a gente cria as policies por JSON? O RBAC também, as atribuições, as definições de role também são via JSON. isso aqui é um arquivo JSON. Como que cai na prova? A Microsoft vai pedir para eu criar uma role? Não. A Microsoft vai dar uma tela exatamente nesse formato. Não estou dizendo que é essa tela, mas ela vai dar uma tela assim e ela vai dizer para você com base no que tem esse arquivo JSON aqui, qual o nível de permissionamento que ele está dando? Qual é a role que ele está dando? É uma role de owner, de contributor ou de reader? Que é o que mais cai na prova. Aí você não precisa saber montar uma role de ponta a ponta. Saber de cabeça a hierarquia. Mas você tem que olhar para um arquivo JSON e saber interpretar. O que ele está dando? O arquivo JSON geralmente ele tem duas seções. A seção do que ele permite e a seção do que ele pode negar. Isso é o que pega. Actions é o que eu posso fazer. No caso de action, notem que ele está dando aqui uma action de um asterisco. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Então quer dizer que é a owner então? Não, mas ele está dando o action que eu posso fazer qualquer coisa e no no action é praticamente uma negação. Então eu digo aqui, eu posso fazer qualquer coisa menos o que está negado. Deletar um tipo de autorização. O que é autorização? Permissionamento. Escrever um tipo de autorização ou conceder um tipo de acesso elevado. Qual é o tipo de role? Vocês têm que saber esses principais, pelo menos. Não tem que decorar role, mas saber o que um owner faz, o que um contributor faz e o que um reader faz, esses vocês têm que saber. Qual é o tipo de role que permite você gerenciar qualquer recurso, porém, ele não deixa você dar permissionamento. É aquele negócio que eu falei, eu ganhei o poder, mas eu não posso dar o poder para ninguém nem tirar o poder de ninguém. Qual a role que é? Contributor. O contributor, ele pode criar recurso, deletar recurso, alterar qualquer tipo de gerenciamento. A única coisa que ele não pode fazer é dar permissionamento para alguém ou remover permissionamento para alguém. Então, essa daqui, vocês têm que saber interpretar o que ele está fazendo. O que ele faz? Qualquer coisa, menos dar permissão ou remover permissão ou elevar acesso. Isso corresponde a um contributor. Isso aqui eu posso criar. É bem comum até, é muito mais comum a gente criar roles no formato customizado. O exemplo que eu sempre gosto de dar, você tem lá seu time de call center e você quer dar para o pessoal do call center, talvez o pessoal de primeiro nível, permissãoamento para que eles possam desligar máquinas e ligar máquinas, para que quando alguém ligue eles já consigam atender. Você pode criar um RBAC, call center, por exemplo, ou helpdesk, dando a permissão. O usuário só pode ir no recurso VM e dar um shutdown, dar um restart, dar um start na máquina. Stop start e restart. E aí você customiza exatamente aquilo que você precisa. Ok? Então, aqui ele mostra que a gente pode criar essas custom. Isso aqui é importante você saber, pessoal. Tem que saber interpretar, não precisa decorar, mas tem que saber. E essas três são as que mais caem no exame. E aqui o escopo, desde a definição, associação do recurso e aonde que eu vou colocar. Primeiro, secure principal. Quem são os secure principal? O usuário, o grupo e o service principal, que eu acabei de falar o que era o service principal. É o dar o direito de acesso, associar uma identidade a um recurso. Por exemplo, eu estou dando o privilégio para uma VM acessar um storage account. O exemplo que eu dei, eu dou um system assign para essa VM. Então, ela se torna um service principal. Então, qualquer um desses caras aqui pode receber, pode associar um role assignment. Esse role assignment pode ser any role assignments que a gente tem. Owner, contributor, reader, backup operator, security reader. E eu posso ter os que eu criei customizados. Então, eu vou associar para esse usuário um tipo de role. e eu tenho que escolher qual é o escopo. Onde que vai estar disponível esse tipo de role? Lá no management group, na subscription, no resource group, no recurso específico, você tem que associar nesse item para que você possa ir lá e associar os seus usuários. Importante, quando eu estou falando aqui do escopo, eu não estou dizendo, por exemplo, eu criei essa definição de role. Criei a role do helpdesk e quando eu estou criando a role, ele vai perguntar para mim qual o escopo dessa role. Eu vou dizer, ah, é na subscription. Eu não estou dizendo que eu estou dando permissão para ninguém. Eu estou dizendo aonde essa role está disponível. Então, quer dizer que se eu for em qualquer resource group, eu vou enxergar essa role para associá-la para os usuários. Se eu associar essa role lá no management group, qualquer subscription, qualquer resource group, qualquer recurso que eu queira dar permissão para alguém, essa role vai estar disponível. Certo? Então, isso é importante. Isso aqui, vocês têm que entender muito bem, tá, pessoal? A diferença de RBAC role e de AD role. AD role, foi o que a gente viu lá no começo. Global Administrator, User Administrator, Global Reader, todas essas funções que a gente tem dentro do Azure AD. Isso é o Azure AD role. O que acontece com o Azure AD role? São permissionamentos para eu gerenciar o Azure Active Directory, o meu tenant e a minha subscription. Mas, isso não tem relação nenhuma com RBAC role. Isso cai na prova interpretação de ambientes. O que é o RBAC role? É somente a permissão para o recurso. Não tem nada a ver com o Azure AD. Exemplo, se eu sou um usuário, tá? Eu vou dar permissionamento para um novo usuário. Entrou um usuário novo na empresa e ele vai fazer o gerenciamento junto comigo. E aí, o pessoal vai lá, meu gerente pede para mim, dá o permissionamento de Global Administrator para esse usuário. Eu vou lá no Azure AD e dou o Global Administrator. Com o Global Administrator, vocês acham que ele vai ter permissão para criar qualquer tipo de recurso ou não? Dando só o Global Administrator, não fiz mais nada para esse usuário. Dei o maior nível de permissão dentro do Azure AD. Ele consegue criar um recurso, ele consegue criar um resource group, por exemplo, e isso cai na prova. Se eu der somente essa role de AD para ele, ele pode ser o Global Administrator, o cara que tem o domínio, o domínio sobre o domínio, digamos, sobre o tenant, mas ele não cria nada. Não cria nada. Por quê? Porque eu dou permissão no Azure AD, mas ele precisa de permissão em algum recurso. Ele não tem permissão de recurso. Como que eu dou permissão de recurso? R, back, roles. Então, se eu quero que ele faça tudo, qualquer coisa, eu dou permissão de Global Admin no AD para ele gerenciar todo o AD, gerenciar políticas de segurança, para ele gerenciar domínios, para ele gerenciar subscription. E depois disso, se eu quero que ele crie recursos, eu tenho que dar uma permissão de owner, por exemplo, para ele lá na raiz da minha subscription. Então, fiquem ligados nesse nível de permissão. Isso cai na prova. Assim como eu falei, o usuário tal ganhou esse tipo de permissão, ele consegue fazer isso? Então, vocês têm que saber interpretar a diferença do Azure AD role para o R, back, role. Então, aqui, R, back, gerencia recursos do Azure, nível de escopo, pode ser vários níveis, pode ser direto no recurso, no resource group, no subscription e no management group. E no Azure AD roles, eu tenho somente o escopo do AD, eu não consigo customizar o escopo aonde eu vou dar a permissão de Azure AD role. Por quê? Porque ela é uma role do AD. Então, não tem como eu quebrar o nível de onde eu estou dando role. Se eu dou aquela role, vale para todo AD. Cuidem para segmentar bem esse tipo de conceito aqui que vai fazer a diferença. R, back, authentication. Então, aqui, ele mostra só um fluxo. Azure AD role, esse usuário, ele recebeu as roles, pode receber uma role no nível do Azure AD. Só existe um nível de Azure AD. Não tem segmentação. Agora, aqui, sim. R, back, role tem segmentação. Quando eu estou no meu nível lá, root management group, aí, sim, ele vai quebrando os níveis. Eu tenho o meu management group, depois eu vou ter a minha subscription, depois eu vou ter o resource group e depois o recurso. Aí, eu tenho que cuidar aonde eu vou implementar a permissão de RBAC, que aí, sim, vai dar permissão para ele criar. Se eu dou a permissão de contributor para ele no root management group, significa que ele pode criar, lembrem que, quando eu aplico permissão, ela é hierárquica, ela replica. Se eu der permissão de contributor para o usuário do Rafael no management group, eu vou criar recurso em qualquer lugar. Agora, se eu der a permissão de contributor só nesse resource group, significa que, se eu tiver outros resource groups, eu não vou nem enxergar, provavelmente. Se eu tiver outros management groups ou outras subscriptions, eu nem vou ver. Eu vou dar permissão somente no recurso no qual eu queira criar. Ok? O Leonardo colocou, aprendi isso na prática. Eu sou global admin, mas não conseguia fazer nada na subscription. Exatamente isso. Tenho a permissão no Azure AD, mas não tenho permissão no nível de criação de recurso, no nível de role-based access control. Então, tem que saber casar esse permissionamento para que ele funcione. E agora aqui, eu trouxe os quatro permissionamentos que mais caem em prova. Como eu falei, você não precisa decorar as roles todas, tem uma infinidade de roles. Mas eu diria que essas quatro, principalmente essas três primeiras, você precisa saber. Isso cai em prova. Microsoft adora perguntar sobre contributor. Esse aqui é o que mais cai. falando no nível, por exemplo, aqui, de owner. Tem acesso total a todos os recursos, só não pode, aqui, desculpa, o owner. O owner tem acesso a todos os recursos e ele pode delegar, ou seja, ele pode dar permissão, remover permissão, configurar qualquer ativo de permissão. Geralmente, é concedido para quem é administrador da assinatura. Cuidado para dar esse nível de owner. Owner. É o cara com maior nível em termos de RBAC. Ele seria o irmão do global administrator no Azure AD. Contributor. É o segundo maior nível de permissãoamento. Ele faz tudo que o owner faz com exceção de delegar acesso. Ele não pode dar recurso, não pode dar acesso para ninguém. Reader. É o cara que vai ler. Como eu falei, lá no início do projeto, está vindo um fornecedor e esse fornecedor ele não vai fazer nada ainda. Ele só quer mapear o seu ambiente, entender como que funciona. Ele quer ir lá e começar a ver como que está separado, segmentado, recurso, o que você tem rodando. Aí você dá permissão de reader, ele acessa todo o ambiente, vai só lendo, não consegue modificar, alterar absolutamente nada. E o User Access Administrator é uma permissão com contexto um pouco diferente. Ele não tem permissão em recurso. Ele é o contrário do contributor, mas ele é o cara que concede o permissãoamento. Isso aqui, geralmente, a gente daria para um setor de governança ou de gestão de acesso. Ou seja, o contributor faz o que ele quiser, mas ele não dá permissão. O User Access Administrator, ele não tem permissão para fazer nada, criar, deletar nada, mas ele pode dar permissão para outros usuários. Então, tem que cuidar desse contexto aí. John perguntou, então, todo user no meu tenant, membro ou convidado, tem que ter essas duas roles no nível de AD e RBAC? Não obrigatoriamente, John. Talvez você não precise dar uma role de AD para ele. Talvez ele não precise. Na grande maioria das vezes, não precisa. Se eu sou um fornecedor que vou fazer, por exemplo, a migração de um recurso ou vou criar um recurso, configurar um recurso, eu não preciso ter permissão no AD. Eu só vou receber, vou criar lá o guest, vou mandar um invite e vou dar uma permissão de RBAC para o meu fornecedor. Eu só dou permissão no AD se ele tiver que gerenciar algo no Azure AD ou na Subscription. Senão você não precisa dar permissão de AD, só permissão de RBAC. Certo? E é assim que acontece na grande maioria das vezes. Galera, a gente finalizou a primeira sessão da nossa parte da prova, a parte relacionada à Active Director. Agora a gente vai começar a entrar na segunda sessão, que é a parte de Storage Account. Não menos importante. Então vamos falar da questão de armazenamento, de Storage Account. Falando da questão de Storage Account, o que é um Storage Account? O Storage Account ele é o serviço responsável por nos prover os acessos a recursos de armazenamento, disponibilizar armazenamento. É como se eu fosse comprar lá os meus HDs e colocar dentro do Storage. Basicamente isso. Isso é o Storage Account. É a caixa onde eu vou encher ela de discos para que eu possa trabalhar e ter recursos de armazenamento. Pergunta aqui do José. User Access Administrator pode alterar a permissão dele mesmo? Ele pode. Ele tem privilégio para poder alterar o permissionamento. É um usuário que tem que ter o cuidado. Ele recebe esse privilégio. Por isso que eu falei, justamente para ser um cara que vai ter um privilégio de governança. Então vamos lá. Falando da questão do Storage Account. Então o Storage Account, o que ele é? Durável, seguro, escalável, gerenciado e acessível. O que significa tudo isso? Durável. Significa que ele é um cara que mantém os dados. É um cara que você pode largar o dado lá, que você não vai restartar, não vai perder o dado. O dado está lá, está fixo para você trabalhar. A não ser que você tenha uma ação de deleção, o dado vai continuar lá sempre disponível para você. Seguro. Porque a gente tem vários mecanismos de controle. Eu posso dar permissionamento, eu posso configurar tokens de acesso, eu posso configurar um firewall de acesso ao Storage Account, segmentar quais as vnets, as subnets que vão estar acessando ele. Escalável, porque eu posso geralmente aumentar esse poder de armazenamento. Estou criando um blob, storage, um container blob, ele não vai me limitar ao meu acesso, a não ser que eu seja lá no topo do limite, senão ele não me limita. Se eu estou criando um Azure Files, eu posso colocar uma cota, mas em qualquer momento eu posso remover essa cota e expandir. gerenciado, porque eu consigo gerenciar acesso, consigo gerenciar backup, consigo gerenciar tier, e acessível, por quê? Porque eu consigo entregar acesso de diversas formas, pode ser para uma aplicação, pode ser para um cliente interno, pode ser para um cliente externo, pode ser via uma aplicação conectando a API REST, seja lá por onde for, eu consigo entregar vários meios de acesso. E ele tem dois tiers, o Storage Account tem o tier premium e o tier standard. Galera, isso cai muito em prova, tá? Storage Account cai muito, então tem que estar ligado dessas questões. Primeiro ponto que eu gosto de falar, qual que é a diferença do tier premium e standard? Quando você está configurando o seu Storage Account, ele vai perguntar para você, o seu Storage Account é tier, premium ou standard? Se ele for premium, primeiro ponto, ele tem um poder, né, de uma quantidade de IOPS que a gente fala, que é input e output por segundo. O que seria isso? A capacidade dos discos onde ele vai armazenar, ler e escrever dados com maior velocidade. Quando você escolhe tier premium, ele vai colocar discos de uma capacidade maior, comparando um disco SSD com um disco SATA, tá? É só uma analogia, não é exatamente isso. Como se o premium fosse um disco SATA e o SSD e o standard um disco SATA. O premium tem uma capacidade, um poder de performance muito maior. Só que aqui tem um ponto importante também referente a custo. Claro, o premium é mais caro do que o standard. No premium, lembra aquele negócio de você na nuvem paga por aquilo que você consome somente? Consumir 10 giga, pago por 10 giga. Aqui no premium tem um asterisco. Se você cria um storage account, dentro desse storage account você vai colocar um Azure Files, por exemplo, e você provisiona lá que você quer ter um Azure Files de 100 tera, tá? E você usou somente um tera durante um mês, quanto que você paga? Pelo 100 tera. Quando o tier é premium, você paga pelo provisionamento, independente de você estar usando ou não. Tem que ter um asterisco bem grande aqui, tá? Isso é um ponto, tá? Provisiona, paga, independente se consumiu ou não. No tier standard, não. No tier standard, se você provisionou 100 tera e usou 1 tera, você paga no fim do mês por 1 tera. Qual que é a vantagem do premium? Primeiro, performance, né? Segundo ponto, quando a gente está acessando um storage account, se eu estou com a minha aplicação salvando dados num blog, se ela está lendo dados num blog, se eu criei um Azure files e os usuários estão lendo e escrevendo o tempo inteiro, a gente tem a transação, né? Cada vez que um usuário inputa um dado, lê um dado, copia um dado, isso é transação, né? É o leitura e escrita em cima do disco. A gente paga por isso? Geralmente, sim. No tier premium, a gente não paga pelo transação, né? Não paga o custo transacional. Então, eu pago mais caro por ele, mas se eu tiver uma aplicação como um banco de dados que está transacionando o tempo inteiro, eu não tenho custo extra. No standard, eu pago mais barato, pago só por o que eu provisiono, mas eu tenho custo transacional. É caro o custo transacional, Rafa? Não. É centavos, menos de centavos até, tá? Mas aí depende da quantidade de IOPS da sua aplicação. Dificilmente o cliente sabe dizer pra você a capacidade quanto a aplicação dele consome de IOPS, né? Você vai ter que geralmente testar. E isso vale pra muitos workloads de nuvem, tá, pessoal? O pessoal pergunta às vezes, Rafa, vou provisionar tal coisa, qual o melhor tier pra colocar? Mas não tem como saber. Sempre digo, tenta montar uma POC, uma prova de conceito, testar um pouco a performance pra que você tenha ideia. O bom da nuvem é que na grande maioria das vezes você consegue fazer o escalonamento, tanto aumentar quanto baixar a capacidade do recurso. E os storages podem servir pra máquina virtual, pra dado estruturado e dado não estruturado. Vou falar um pouco mais disso a seguir. quais os tipos de serviço que estão dentro do storage account? Então, a analogia que eu gosto de fazer, você foi lá e provisionou um storage account, você já tem recurso ali dentro? Não. Falar que eu provisionei simplesmente um storage account é como se eu comprasse um storage, mas não comprasse disco. Eu tenho só a carcaça do storage, só o enclosure lá do storage, mas não botei disco. Eu começo a botar disco quando eu começo a definir serviços que eu vou trabalhar ali dentro. Por exemplo, eu posso criar um container. O que é container? container é o blob, pessoal. Antigamente, a gente chamava de blob e o blob ficou muito, muito difundido e hoje a gente chama basicamente de blob o tempo inteiro, mas o container é um blob. O que é o blob? Basicamente, o arquivo que está lá dentro do container é o, de fato, ao pé da letra, ele é o blob, mas a gente chama de container blob. Container é um armazenamento que a gente tem, geralmente, para a grande maioria das aplicações. Por exemplo, tem uma aplicação de vendas que toda vez que o cara está lá fazendo uma venda, ele tira uma foto da CNH, da identidade do cliente, ele tira uma foto do contrato assinado e ele faz o upload da aplicação. Essa aplicação tem que armazenar esses arquivos em algum lugar. A gente sabe que armazenar em banco nem sempre é o melhor dos mundos, né? Pode gerar alguns outros tipos de problemas. Então, armazene em alguma unidade de disco. O melhor local para armazenar isso é o container blob. Por quê? Porque o blob ele aguenta uma capacidade gigante de arquivos, ele tem um bom poder de leitura escrita, ele consegue fazer backup ágil dentro do próprio Azure, né? Você pode fazer, tierizar esse container para que você pague mais barato, né? Então, tem uma série de itens. Qual que é o problema do blob? Por que a gente não usa blob para tudo? Porque o blob ele é acessado somente via web, quando a gente está, por exemplo, dentro do portal do Azure, a gente vai lá e lê todo o conteúdo, ou então, quando a gente tem uma aplicação que faz uma chamada, uma API REST, API REST, que ela consegue conectar ou buscar um conteúdo ou salvar um conteúdo. A diferença dele aqui é que eu não consigo acessar ele como se fosse um compartilhamento, que nem a gente lá dá o famoso barra-barra, que nem a gente faz no Azure Files. Então, o container blob eu só acesso ou portal ou via API REST ou então, né? Via, por exemplo, Storage Explorer, mas eu não acesso via compartilhamento. Azure Tables, tá? Azure Tables, ele é utilizado para que a gente faça armazenamento de dados, mas dados no formato banco de dados NoSQL. O que é um banco de dados NoSQL? Os famosos bancos de dados que não têm relação. Ou seja, no SQL Server, a gente tem um banco de dados relacional. Ou seja, esse banco de dados, ele possui uma relação entre os dados. Eu tenho tabelas, eu tenho colunas e eu tenho linhas. Então, quando eu quero buscar um item, eu sempre vou passar qual a tabela, qual a coluna onde eu quero buscar um dado. Ele vai fazer essa relação para conseguir buscar um conteúdo de uma query que eu estou montando. O banco de dados NoSQL, no relacional, ele tem arquivos estruturados, ou seja, dentro do arquivo eu tenho uma estrutura. Por exemplo, eu tenho as entidades, onde um Cosmos DB, por exemplo, que é o banco de dados da Microsoft NoSQL. Eu tenho estrutura por entidades, linha, coluna, mas eu não tenho relação entre tabelas. O Tables é a primeira estrutura que aceita a gente armazenar esse tipo de dado. Então, se eu tenho uma aplicação e daqui a pouco eu preciso ter um local temporário para armazenar dados que eu vou consumir depois, mas eu não quero provisionar um banco de dados Cosmos DB. Eu preciso só um armazenamento temporário, eu posso usar o Azure Tables. Ele vai criar uma estrutura como se fosse um banco de dados NoSQL e eu consigo armazenar esse dado estruturado, porém esse dado não é relacional. Azure Queue. O Azure Queue a gente usa para fila, para mensageria. Quando eu falo mensageria, não é mensageria de e-mail, é mensageria de controle de aplicação. Cada vez mais, quando a gente trabalha com arquitetura de microserviços, a gente trabalha com esse contexto, Azure Queue, Service Bus, Event Viewer, todos esses pontos. Para quem está lá no AWS, as lambdas que a gente cria com muita frequência. Como funciona o Azure Queue? Primeiro, só uma explicação básica para vocês entenderem o contexto da mensageria. Eu tenho uma aplicação de e-commerce e essa aplicação de e-commerce trabalha com microserviço e cada parte do meu e-commerce ele tem uma segmentação. Eu tenho o e-commerce, por exemplo, o microserviço que faz o carrinho de compras, eu tenho o microserviço que faz o pagamento do carrinho, no cartão de crédito, eu tenho o microserviço que faz a emissão da nota fiscal e eu tenho o microserviço que faz o envio da nota fiscal por e-mail para o cliente. Como que cada um desses microserviços sabe que eu terminei a etapa anterior para que eu possa avançar para a próxima? Usando mensageria. Ou seja, eu tenho uma fila, um serviço que tem uma fila de mensagens, quando o cliente botou o produto no carrinho e clicou em comprar, ele vai mandar uma mensagem para o microserviço responsável por fazer o checkout lá, por passar a validação do cartão. E aí ele vai saber que o próximo serviço recebeu a mensagem, isso é mensageria. Então, o próximo serviço lá do comprar, terminar a compra, pagamento, recebeu a mensagem. Como que eu sei que o cartão de crédito foi validado lá pela Visa, pela Mastercard? Serviço de mensageria. Eu mando uma mensagem para a Mastercard, para a Visa, seja lá o que for operadora, ela vai me responder com uma mensagem dizendo que está validado o pagamento. Ele vai cair no microserviço de geração de nota fiscal. Então, tudo isso são filas, isso aqui é Q, é o mesmo conceito. Filas de mensageria, eu tenho uma aplicação tal e eu digo, olha, você vai trabalhar orientado a evento, quando gerar o evento X, qual que é o evento X? Ah, clicar no botão comprar, clicar no botão finalizar o pagamento. Você manda uma mensagem para a próxima etapa. Isso é mensageria. E a Q também é um serviço que armazena essas mensagens, porém, muito reduzido. A mesma coisa que o Table é para um Cosmos DB. A Q, ela serve para armazenamentos menores, quando a gente não tem uma quantidade grande de aplicação, geralmente num contexto temporário. Se eu vou trabalhar num formato de e-commerce, de microserviço, aí eu uso outros serviços. Vou usar um service bus, vou usar um event hub, algo nesse sentido. Então, é mais ou menos nesse sentido que trabalha. E aí, por último, não menos importante, Azure Files, que talvez hoje, tirando o container blob, talvez não, com certeza, é o segundo mais utilizado, que é eu conseguir entregar um share de rede, um compartilhamento de rede para os meus usuários. A mesma coisa que eu tenho no meu file server lá, um barra, barra, nome do servidor, barra dados, barra público, seja lá o que for, eu faço dentro do Azure. E aqui tem uma pergunta de prova que cai quase que 100%. Como que conversa, qual é a porta, qual é o protocolo que o Azure Files precisa ter liberado para que eu fale com uma máquina? Por exemplo, se eu criar um Azure Files lá no Azure, e eu pegar o script que ele já gera um script para mim, e mapear na minha máquina, ele vai mapear, vai criar esse compartilhamento aqui na minha máquina. Só que para isso, eu tenho que ter uma porta de comunicação liberada. e o que a porta de comunicação liberada faz? Libera a porta SMB 445. SMB 445. Anotem que isso cai muito na prova. Essa é a porta de SMB, a porta de Files, de File Share, onde ele vai fazer a comunicação. Isso quer dizer então, Rafa, que eu posso migrar meu servidor de arquivos para a nuvem e não ter mais um servidor, fazer com que os meus clientes façam essa comunicação direto, como se estivesse trabalhando on-premise? Posso. Posso fazer isso. É claro que tem questão de performance, se vai funcionar bem, se eu tenho uma quantidade grande de arquivos, o cliente tem que estar toda hora abrindo o arquivo. Ah, o cliente abre uma planilha de Excel que é quase um BI, que tem fonte de dados com outras planilhas, aí vai dar problema. Aí a gente vai ter uma outra solução que é a Azure File Sync que a gente vai ver na próxima aula. Então, seguindo aqui, estratégia de replicação. Galera, isso aqui é mais uma coisa extremamente importante. Eu estou falando que tudo praticamente é importante, mas é que tem muita coisa que acaba sendo importante. O Patrico falou, porta de ransomware, tem que ter muito cuidado com essa questão da porta SMB4445, porque por questão de segurança é algo que a gente tem que ter uma validação bastante grande. Certo? Estratégia de replicação. Ponto importante. Aqui a gente está falando de replicação de storage account. Não é replicação de máquina virtual. Replicação de máquina virtual não funciona desse jeito. Isso é exclusivo para storage account. O Laerte colocou um ponto que é bem importante. Às vezes a gente está fazendo treinamento e a gente vai mapear o file share na máquina e não funciona. Por quê? Porque essa porta está bloqueada no modem. quem faz isso geralmente é NetClaro. NetClaro geralmente bloqueia essa porta nos modems. Então geralmente tem que liberar. Falando da estratégia então aqui de replicação, pessoal. Isso é super importante. Tem que decorar? Não, tem que entender. Mas você tem que saber isso porque isso cai muito na prova. A Z104 e até a prova Z303. A Z303 não tem uma duração muito grande, mas tem que saber. Modelos de replicação quando a gente cria um storage account. O modelo padrão LRS Local Redundant Storage o que isso significa? Que eu tenho o meu storage account os meus dados criados e replicados três vezes dentro do mesmo data center. Significa que eu vou ter três hacks com três storages físicos e cada storage vai ter uma réplica do meu dado. Rafa, eu tenho que fazer isso manualmente? Não. ele é feito automaticamente pela Microsoft. Você criou um storage account escolheu o LRS a Microsoft faz isso. Dentro do mesmo data center vai lá nos seus três hacks e cria três cópias dos seus dados. Que garantia isso me dá? A garantia de que se eu tiver um hack dentro do mesmo data center que falhar eu tenho duas cópias ativas no data center. Se falhar o segundo hack continua ainda tendo uma. Agora, pergunta de prova. Se falhar o data center inteiro eu tenho acesso ao dado? Não. LRS falhou o data center o dado não está mais disponível. E aí o que a Microsoft pergunta para nós na prova? Você quer montar uma estrutura de storage account e você quer garantir que se você perder um data center físico inteiro você ainda consiga acessar os seus dados. Aí a gente vai para o segundo modelo ZRS O que é o ZRS? Zone Redundante Storage. No Zone Redundante Storage o que ele vai fazer? Três cópias também. Automático? Eu gosto sempre de explicar para o pessoal lá no AZ900 faça uma analogia como se fosse um sinônimo zona igual a data center físico. Ele não é 100% igual mas ele vale para a grande maioria dos casos e para a gente entender ele facilita muito. Zona igual a data center físico. Cada região eu tenho três zonas ou seja, pelo menos três data centers físicos. E aí quando você escolhe o ZRS ele vai perguntar para você quantos ZRS você tem ou seja, quantas zonas você quer usar uma, duas ou três. Se você escolher uma ele vai dizer que vai fazer uma cópia em um data center. Se você escolher um e dois vai fazer em dois. Se você escolher um, dois, três em três. Então aqui se eu escolher em três data centers zona redundante storage automaticamente ele vai fazer essa cópia nos três data centers para mim. Isso é um pouco parecido com o que a gente tem em máquina quando a gente seleciona availability zone mas não tem nada a ver com as máquinas. Aqui eu seleciono o ZRS ele vai criar as três cópias automaticamente para mim. E aí qual é a garantia que eu tenho? Vamos dizer que esse data center 2 aqui estou na zona estou usando a região Brasil-Sul-São Paulo. Esse data center aqui de São Paulo ele teve uma pane elétrica e desligou o data center inteiro. Eu continuo tendo acesso ao meu dado? Continuo. Eu tenho que fazer um um failover alguma coisa? Não, não faço failover nada. Continuo acessando automaticamente. Microsoft entrega isso para mim. Ponto que é legal saber. Isso mais para conceito técnico de vocês mesmos. A gente tem a questão das cópias. Quando a gente faz a cópia de algo as cópias podem ser feitas em dois modelos síncrono e assíncrono. O que é uma cópia síncrona? Escrevi aqui já mandei para a réplica. Escreveu réplica escreveu réplica ao mesmo tempo. Não tem praticamente delay. Tudo que está aqui está aqui também. E eu tenho cópias assíncronas. O que é assíncrono? Significa que eu escrevo aqui espero um tempo e depois eu replico aqui. Rafa, quanto tempo leva esse assíncrono de diferença de dados? Segundos. Às vezes menos de dois, três segundos. Sempre que uma cópia de dados é dentro da mesma região ela é síncrona. Ou seja, escreveu, replicou. Escreveu, replicou. Esses dois formatos de replicação LRS e ZRS eles são formatos que estão na mesma região consequentemente são síncronos. Então sempre que eu escrever numa cópia as outras já vão ter. Então aqui no meu ZRS eu estou legal protegido contra falhas de data center. Quando que eu vou perder o dado do ZRS? Somente num caso. se cair a minha região inteira se cair toda a região aí sim eu não tenho acesso. Isso protege bastante? Sim, protege muito. Pergunta do Sandro em cada zona eu vou ter três cópias três réplicas em cada zona. Uma região três réplicas três zonas. Não, aqui eu tenho uma réplica em cada uma. Em cada uma eu vou ter uma réplica. Certo? Uma réplica aqui em cada uma. e agora aqui eu vou para os modelos vamos dizer que a minha empresa ela está com um nível de criticidade muito grande. O que acontece? Eu preciso garantir que se eu perder uma região inteira embora isso seja difícil de acontecer eu continue tendo acesso. Aí eu tenho que fazer réplicas geográficas. Olhem que a gente já começa com o G. Réplica geográfica. Ou seja, eu preciso ter Geo Replication Storage. E esse é o GRS. O que o GRS faz? Olhem só o desenho. Basicamente dois LRSs. Ou seja, eu tenho a minha primeira região sul do Brasil, por exemplo, e a segunda região que é o Região Per. Que seria a região sul-central dos Estados Unidos. Então eu tenho um LRS aqui, ou seja, três cópias dentro do mesmo datacenter na região primária, três cópias dentro do mesmo datacenter na região secundária. Então aqui se eu perder esse datacenter, automaticamente eu vou ter que começar a trabalhar desse lado aqui. Tem que fazer o failover manual? Sim. Eu vou lá no Storage Account e mando fazer o failover. Eu preciso mandar fazer o failover. Por que a Microsoft pede para que você faça o failover? Porque sempre que você precisar fazer o failover é cópia assíncrona, porque só existe o failover manual em réplica multi-região. Réplica multi-região é assíncrono. É assíncrono? Pode haver um delay na cópia dos dados. Então se eu escolho fazer um failover, agora a Microsoft vai jogar na tela para mim. Você quer fazer um failover? Lembra que essa cópia é assíncrona. Você pode ter uma pequena diferença entre as suas cópias de dados. Isso impacta muito? 80% das vezes, não. Talvez até mais. Impactaria se você tivesse uma aplicação que está o tempo inteiro escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí você pode ter um delay ali de alguns segundos e ter algum dado que talvez não tenha sido replicado. De maneira geral, é difícil ter impacto. Então você vai lá, caiu essa região aqui, manda fazer o failover, ele vai migrar para a região secundária. Então aqui eu tenho seis cópias. Três na primeira região, três na segunda. Rafa, tenho duas cópias aqui, uma cópia, ou melhor, tenho as três cópias de uma região e as três da outra. Posso usar essa segunda? No GRS, não. Agora, existe um outro modelo que é o RAGRS, que é exatamente esse modelo, porém, o Microsoft se deu conta que eu tenho uma cópia na segunda região. por que a gente não dá uma possibilidade de ser utilizada essa segunda cópia? Já que ela está lá extremamente parada, intacta, sem fazer nada. Aí a Microsoft cria o RAGRS. O que é? É igual ao GRS, só que eu tenho Read Access. Então eu posso acessar os dados dessa segunda região. Isso significa que eu posso ler os dados dessa segunda região, não alterar os dados. Eu consigo, cada vez que a gente cria uma estrutura dessas, a gente ganha um Endpoint, que é um endereço, certo? Dentro desse endereço, eu posso colocar na minha aplicação, que é um Endpoint. Então essa segunda região, quando eu estou trabalhando com Read Access, ele vai ter um endereço diferente. E aí eu posso ir na minha aplicação, colocar esse endereço diferente, e automaticamente eu tenho uma aplicação, por exemplo, de BI, que precisa só consumir dados, eu posso apontar lá para lá. O que acontece? Eu tiro muito a quantidade de leitura que eu tinha no meu storage principal. e aí com isso eu tenho a facilidade de ganhar um pouco em cima de performance, certo? Seguindo então os próximos modelos, continuando com replicação em múltiplas regiões, notem que tudo agora vai derivar do GRS. Porém, olha só que bacana, eu tenho o GZRS. O que significa isso? Ele é quase igual ao ZRS, só que eu não tenho mais um LRS aqui. A minha região primária, eu tenho um ZRS. ou seja, eu só vou fazer failover, porque o pessoal geralmente olha, tá Rafa, mas o que impacta eu ter cópia em três data centers ao invés de eu ter cópia no mesmo data center? Quando eu precisar, eu vou virar para a região secundária. Qual a diferença? A diferença é grande. Aqui, no GRS, se falhar um data center onde está a minha cópia, eu já tenho que fazer failover. E o failover, em alguns momentos, ele pode trazer um pouquinho de trabalho manual para mim. Aqui não. Aqui eu tenho que cair a região inteira. Se cair um data center, continua funcionando. Caiu o segundo, continua. Tem que cair os três data centers, ou seja, a região inteira, para que eu migre para a segunda zona. Então, aqui eu vou ter seis réplicas. Por quê? Uma em cada data center e aqui três réplicas dentro do mesmo data center. Aqui, essa escrita, entre eles, síncrona. Para outra região, a síncrona. E aí, a mesma coisa, só que com a permissão de leitura do outro lado. Exatamente igual. só que aqui eu tenho o read access. Certo? Pessoal, quanto maior a quantidade de replicação, quanto maior a quantidade de cópias, maior o meu custo. Aumento o meu armazenamento, eu vou pagar um pouco mais, então, eu digo que é diretamente proporcional à quantidade de performance de cópia ao custo que você vai acabar pagando. O que eu escolho, Rafa? Coloco a replicação, não coloco? Depende do seu negócio. Você tem que sentar, se você vai ser um arquiteto, um administrador, quando você monta um projeto, você tem que ir lá e sentar e falar isso para o seu stakeholder. Olha, se eu fizer dessa forma, é mais barato, porém, a gente vai gastar menos, é mais barato, mas você tem todas essas questões de segurança. Se cai o data center, perde o acesso. Se cai a região, perde o acesso. Então, isso a gente tem que saber porque é importante para você vender o seu projeto. O acesso no storage account, como que funciona? Como eu falei, dei o exemplo aqui, cada storage account que a gente cria, ele tem o seu endpoint, ou seja, é o nome do storage account, é uma URL chamada endpoint. Essa URL é pública por padrão. Então, expondo essa URL, eu, se eu tenho permissão, eu posso conectar de um serviço externo e conseguir acessar um determinado tipo de serviço. O maior exemplo que a gente pode ver disso é o file server, o file service. Se eu tenho lá o meu storage account criado, eu posso pegar o Azure Files, se eu tenho o usuário e senha que vem dentro daquele script que ele cria, eu posso jogar para qualquer usuário, ele vai conectar da rua, porque é um endpoint público, não tem restrição. E aí, cada tipo de serviço, isso cai em prova também, como que monta a URL do tipo de serviço. Sempre, ela vai começar pelo nome do seu storage account, sempre, depois, o tipo de serviço que está usando, .core.windows.net. Então, se eu estou usando o Azure Tables, o nome do meu Azure Tables, .table.core.windows.net. Se eu estou usando o Azure Files, o nome do meu Azure Files, .core.windows.net. Não muda, não muda, galera. Daqui para trás é o tipo de serviço, .core.windows.net. Aí, por exemplo, se eu estou dentro do Azure Files e eu vou acessar os arquivos, aí, claro, aqui no final ele vai ter um barra, o nome do arquivo, o nome do diretório. Mas isso aqui você tem que saber interpretar porque cai em prova. Beleza, Rafa, eu posso customizar esse nome? Posso. Se eu tenho um domínio customizado, um custom domain dentro do Azure, validado, verificado, com o nome do meu domínio, eu poderia criar um CNAME dentro da minha zona pública de DNS, colocando blog.tftech.com e aí sim, ao invés de eu usar o .core.windows.net, usar o meu domínio quando esse domínio é customizado. Certo? Deixa eu ver aqui o que o pessoal perguntou. G, Z, R, S, faz failover automático? Pessoal, não faz failover automático, tá? O failover, você tem que forçar o failover, justamente porque eu disse. Você tem que ir lá e dizer que você quer fazer failover. Tem uma aula no canal, eu vou deixar depois aqui, que eu faço de ponta a ponta essas replicações, porque tem muita dúvida. A galera acha que ia fazer o failover pra um lado, depois volto, tá tudo certo. Não. Esse é um ponto que não cai muito na prova, mas só título de curiosidade, depois eu vou passar o link pra vocês. Se você tá aqui, fez o failover pra cá, o que acontece com isso aqui? Isso aqui morre, tá? A sua região primária deixa de existir. Você passa a ter aqui um LRS do outro lado, tá? Fez o failover, perde a região primária, depois tem que reconstruir. Não vou entrar nesse ponto porque vai confundir a cabeça de vocês, tá? Não cai na prova isso. Mas tem uma live aqui, depois eu vou deixar pra vocês, que eu falo só sobre replicação e faço as replicações pra entender como que funciona o tempo pra replicar, como que funciona o storage account, como fica do outro lado, como que volta pro padrão, certo? depois eu vou deixar. Amanhã vocês já podem conferir que vai estar aqui no descritivo da live. Opções de segurança, né? Isso é super importante. Lembra que eu falei? O endpoint, por padrão, é público. Então, eu posso definir quais as redes que vão estar acessando o meu storage account, né? Isso cai em prova muito, muito, essa tela. Ou seja, quando eu crio o storage account, eu tenho o firewall do storage account. e aí lá eu posso determinar quais subnets vão acessar. Na prova, aparece sempre a VNet. Notem que aqui tá aparecendo o virtual network 1. E aí ele pergunta quais os ranges têm acesso. Muita gente acaba confundindo e achando que a permissão é pra VNet inteira. Não! Você seleciona a VNet pra que ela possa mostrar quais as subnets estão ali dentro. Aí dentro da subnet, você vai linkar quais as que têm permissão, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar pra vocês esses pontos aqui pra gente entender como que funciona. O Sandro perguntou, no caso dos RAs, como que fica o endpoint? Criou o storage account, você selecionou o storage account como read access, ele vai criar um segundo, um segundo endpoint pra você, que é o endpoint somente de RA. Na próxima aula, eu vou mostrar também, tá? A gente vai ver no portal toda essa parte aqui que a gente tá vendo de storage account. Tá? Blob storage. A gente vai avançar no blob storage, vai ser nosso último conteúdo de hoje. E aí depois, na próxima aula, a gente já vai olhar essa parte um pouquinho mais prática e seguir no conteúdo, né? A gente já tá aí duas horas e meia, acredito que a galera já tá meio cansada. Blob storage, né? O que que é o blob? Como eu falei, a gente pegou o costume de chamar blob, porque a gente sempre fala blob blob, mas na verdade o blob, olha só a estrutura, como que funciona. O account, o que que é o account? O storage account. O que que é o container? É a estrutura que eu crio dentro do storage account. Na verdade, o container é o que a gente tem mania de chamar de blob, mas o blob é o arquivo que está dentro do container, tá? Então, por exemplo, um jpeg, um avi, isso é o blob, é o arquivo que tá lá dentro, não o container, né? Mas a gente chama como blob, é o padrão, chama blob, a gente acabou acostumando com isso. Quando que eu uso blob? Na grande maioria das vezes que você precisa ter um local de armazenamento pra dados, que não precise ser acessado pelo usuário via SMB, porta 445, via barra barra. Ah, o usuário vai acessar via, é uma aplicação, né? Ah, aplicação, beleza, conecta via PayRest, via token SaaS, tá tudo certo. Ah, eu quero salvar backup, eu tenho uns dados de backup que eu quero jogar pra lá e eu não vou acessar por X tempo. Beleza, joga no blob que é o melhor local pra isso, tá? Qual o tipo de dado que acessa? O blob qualquer coisa. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser pacote Office, pode ser PDF, PDF, seja lá o que for, arquivo binário, né? MP3, MP4, qualquer coisa, você pode jogar dentro do blob. Então, quando uma aplicação precisa de um local de armazenamento, o melhor local é o blob, tá? Ele é mais barato, a gente tem camadas de tierização, a gente pode automatizar a tierização que dá um save bastante grande em relação ao custo. A gente vai ver todos esses pontos aí. Então, o blob container, quando a gente cria o container em si, né? Notem que a Microsoft coloca blob container. Na verdade, é o container, né? Mas a gente, de tanto acostumar a chamar blob, a gente bota o blob container. Tem três tipos de acesso, né? O padrão de um blob, se você criar no next, next, finish, ele é privado, ou seja, ninguém tem acesso anônimo, só você. A gente tem o blob que tem o acesso anônimo de leitura, a gente usa muito esse acesso de leitura, tá? Por exemplo, quando você quer liberar um conteúdo, ah, eu quero liberar um PDF para baixar que está dentro de um blob, eu dou o acesso anônimo de leitura. Um exemplo prático, lá na nossa maratona do ano passado, eu deixei os VHDs de máquinas prontos para vocês baixarem. Inclusive, eu vou fazer isso no desafio 2.0 também. Como que eu liberava os VHDs para que vocês pudessem baixar? Eu colocava num blob e liberava o acesso anônimo, né? De leitura. Então, qualquer um de vocês não precisava se autenticar, ia lá no meu blob e baixava. Vocês não enxergavam o conteúdo de nada. Só o que eu coloquei no blob, que eram os VHDs, e tinha uma permissão de baixar. E o Container Access, que é um acesso público anônimo, mas você consegue ler o container como um todo, não só o arquivo. E aí, ali dentro, você consegue listar tudo que está dentro do blob. Deixa eu até tirar aqui a minha imagem que eu estou tapando. Então, são três tipos de acesso. O que a gente usa por padrão? Na grande maioria das vezes, o privado, e você vai dando o acesso segmentado para quem precisa, controle de acesso, ou o blob, o Access, com permissão de leitura quando é um documento que você tem que liberar público. Ah, eu tenho que deixar um PDF no site da minha empresa para que qualquer usuário vá lá e baixe esse PDF. Aí você vai usar esse tipo de acesso. Seguindo, pessoal, Access Tier. Esse assunto é um assunto muito bacana. O que acontece? Lembra que a gente falou que a gente tinha Access Tier lá no Storage Account, Premium e Standard. Esse é o Tier do Storage Account. Aqui no blob, no container, tanto no nível do container, quanto no nível do arquivo, a gente tem o Tier do blob. E notem que aqui a gente tem Tier Hot, Cool e Archive. Cada um desses Tiers tem um custo de armazenamento e um custo de acesso. Lembra que a gente tem o custo de acesso e leitura, o custo transacional, se a gente está usando Standard? Se você está usando Premium, não faz muita diferença. O que acontece? Quando você cria o seu Storage Account e você coloca um tipo de Tier, você vai automaticamente herdar ele para cá. Notem que aqui ele está mostrando que está em um Tier Hot herdado. O Tier Hot é aquele que tem um Tier mais performático para o blob. Quando você quer um arquivo que tem que ter uma performance boa de leitura escrita, o dado tem que estar pronto para que você possa acessar. Você vai no Tier Hot. E o Tier Cool é aquele dado que ele está disponível para acessar, mas ele não tem uma performance tão grande. Então, você talvez coloque aquele dado que ele não é acessado há mais de 30 dias, não tem uma frequência muito grande. E o Tier Archive, que é aquele dado de backup que ele não vai ser acessado em hipótese, talvez durante um ano, cinco anos, sei lá quanto tempo ele não vai ser acessado. Então, você coloca no Archive. Todo armazenamento é mais caro quando você coloca uma performance maior. Armazenei dentro do Hot Tier, pago mais caro. Armazenei no Cool Tier, pago um valor intermediário. Armazenei no Archive, pago barato, porque é o armazenamento de mais alto nível, mais baixo nível. Fazendo uma analogia, isso aqui seria um disco SSD, isso aqui um disco SATA, isso aqui uma fita de backup. Então, mais ou menos nesse contexto. Na próxima aula, eu vou entrar um pouquinho mais e vou falar como que funciona as características de cada Tier que a gente tem, como que funciona o custo e como que a gente pode transacionar entre essas categorias. Certo, pessoal? Pessoal, para hoje, a gente finaliza aqui. É até aqui que eu tinha colocado o conteúdo. Na próxima quinta, a gente vai dar sequência, a gente tem bastante conteúdo ainda para ver. A live aí durou duas horas e meia, mais ou menos, o que eu tinha planejado. Na próxima aula, a gente vai começar exatamente daqui, do Access Tier. A gente vai olhar essa parte de storage de blob um pouquinho na prática, no portal. Vou mostrar para vocês. E aí, a gente vai seguir avançando. Certo? É bastante conteúdo, faz parte. o exame, a Z104, desculpa, ele é a prova de administração, uma das provas com mais conteúdo, uma prova com nível bastante exigente, mas eu acho que a gente está conseguindo dar uma boa validada aqui nos principais pontos. Como eu falei, uma revisão. Não é um curso completo, mas a gente está tentando fazer uma revisão que traga para vocês uma boa experiência relativa ao conteúdo. Galera, se vocês gostaram, botem aí no chat, deixa o like, compartilha. Se você sabe de alguém que está estudando para a prova, que quer vir fazer uma revisão, compartilha com o pessoal também para que todo mundo fique ligado aí, consuma o conteúdo. Para quem não conseguiu assistir todo o conteúdo que está no canal, vai ficar no canal, vai permanecer. E na próxima quinta, a gente está de volta, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos vocês. A gente começou aí com quase 150 pessoas, tem quase 90 pessoas aí ainda ao vivo, depois de duas horas e meia é bastante gente. E galera, a gente se vê na próxima quinta-feira, 20 horas, e a gente continua exatamente daqui para dar sequência aí na nossa revisão de três aulas. Certo, galera? Obrigado pela presença de todos, um grande abraço, bom final de quinta-feira para vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.